Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus hoje mais cedo. Peraí que tá puxando. Tô puxando aqui. Tá puxando o cabo. Ih, saiu. Ih, deu ruim agora. Deu ruim. Subiu o seu também? Não, o meu tô sentindo. Só fez um... Ah, então tá bom. Fez um só um... A gente já corrige aqui, mas... Não tem problema. Não tem problema. A gente tá começando assim, né? Eu falei a frase que faz a live não cair, então a live não vai cair. Não vai cair, né? Não pode cair, né? Porque a gente tem um convidado de peso aqui. Talvez ele faça a live cair. Ó, vamos trocar a ideia aqui com o Fábio Porchat, cara. A gente contratou um coral pra fazer isso, mas não vieram. Essa parede normalmente não é dessa cor. Ela está em homenagem a quem? Judite. Judite. Eu vou a lugares agora, Judite. Sabe que o meu maior pesadelo é que com 70 anos tá pintado de azul no teatro. Falando, Judite! Judite! E aí tá tirando dinheiro de umas 40 pessoas. Falando, ah, eu lembro dele. Ele era muito engraçado. Gozado ele era. E o meu maior medo é esse. É ser resumido ao ser azul. Não, e tá espremendo esse dentifrice ainda lá na frente, sabe? Ah, então, Fih, bota a nossa surpresa pro convidado aí na tela. Vamos já aproveitar a surpresa aí, André Demis? Olha aí, cadê? Olha aí! Ah, que fofo! Esse é o nosso emblema de hoje. Eu amei. Muito massa. E ainda tem um Olaf ali, um Kellen aqui, um espoleto no canto. Cara, várias referências, olha só. Cara, muito fundo. O Batman. Porta dos Fundos, né? Muito legal, cara. Valeu. Gostei de mim também. Quem fez foi o Gigalvão, que é o nosso ilustrador. É o nosso emblema do dia, que é meio que uma figurinha, que quem assistiu a gente é meio que um adesivinho de eu fui, eu tava, sabe? Fofo isso. Só que essa figurinha vale dinheiro dentro da plataforma. Vale dinheiro dentro da plataforma. Vale Sparks. Vale Sparks. Bom, bom. Então, quem entrar lá e resgatar, lembrando que a partir de agora, 24 horas pra resgatar, então entra lá, resgatar o emblema e o... Código é Porchat. Código. Sumiu a palavra. O código é Porchat. Tá bom. Faz sentido. É. Tem lógica. Tem lógica ser Porchat. A gente segue uma lógica aí. É isso. Ficou muito maneiro. Muito, muito boa. A gente já vai dar todos os recados então, tá bom? Boa, vai. Antes de começar o papo. Então, vamos começar a falar disso logo, que a galera que vai entrar lá pra resgatar o emblema, você vai reparar que a nossa página hoje, especificamente, ela tá um pouquinho diferente. Por quê? Vocês devem estar acompanhando aí as notícias lá do sul da Bahia, né? Que aconteceu aquela tragédia. Então, a gente aqui dos Estúdios Flow, toda a galera, a gente tá se mobilizando pra ajudar, né, Iá? Tanto quanto possível. A gente sabe que tem vários municípios atingidos, mas a gente não consegue ajudar todo mundo. Então, o que acontece? A galera selecionou duas cidades que são... Exatamente. Jucurusu e Itamaraju, lá na Bahia, né? Pra tudo ficar transparente e você saber quem você tá ajudando. Que é, em Jucurusu, o Fundo Social de Assistência Social e, em Itamaraju, a Associação Vamos Mudar o Mundo. Isso. Que são, de fato, ONGs sérias com CNPJ e tudo mais, porque fica muito difícil a gente só depositar em um Pix, tem milhares de Pix na internet. Então, a galera selecionou essas duas ONGs que vão receber todas as doações, tá? Então, você vai reparar, quando você entrar pra resgatar ali o emblema do Porchat, você vai ver que tem um botãozão amarelo novo que é pra doação. Cris, quanto eu posso doar? Tem limite pra mais, pra menos? Não tem. Se você quiser doar 10 centavos, você pode, tá? Exato. Então, entra lá e o quanto você puder. Não tem essa de doar. A gente da galera fica assim, mas eu só posso, 5 reais é pouco. Não é pouco, porque eu sou 5, junto com o 5 do outro, junto a todo mundo, a gente consegue ajudar pra caramba. Então, faz a tua doação. E, além de fazer essa doação, você também vai receber um emblema de doador, que é um emblema raro, super especial, não que se justifique alguma coisa, mas é um presente pra vocês. E, também, aqui nos estúdios, a gente tá meio que fazendo assim... Uma gincana. Uma gincana do bem. Um concurso que não é de sorte dessa vez, né? É um concurso do bem. É um concurso do bem. Então, o podcast que arrecadar mais doações vai ter também um emblema super raro e super especial. Que daí vai ser só pra quem doou naquele podcast. Então, é isso. Tá bom? A gente ajuda a galera lá e vocês ganham dois emblemas exclusivos, que aí vale mais dinheiro. Sim, o que eu ia falar, se você já tem Sparks lá na sua carteira, porque você já vendeu o emblema e tem Sparks por algum motivo, você pode... Pode doar, tá? Com Sparks. Você pode doar com Sparks, você pode reverter isso em doação também, tá certo? É isso. Então, ajudem. A campanha vai até quinta, tá, gente? Então, se você falar, poxa, hoje eu não tenho, podia ser amanhã, pode ser amanhã e pode ser depois de amanhã também. Mas faça a tua doação. Exato. Combinado? É isso. E se você quiser mandar pergunta pra gente, mensagem pro Fábio, mensagem pra gente, fazer sua propaganda, é só acessar venuspodcast.com.br e a gente ter limite de 10 mensagens. Então, corre, tá? Tá? Elas custam 300 Sparks e se você quiser anunciar com a gente por 4 mil Sparks, a gente vai tá fazendo um belo anúncio. A gente divulga a tua lojinha. Com essas belíssimas vozes. Bolo de pote, guardanapo pintado, o que você quiser, só aula de inglês, divulgaremos aqui. Máscara que a vizinha faz, vamos divulgar também. É isso. E se você quiser, você pode mandar em áudio, vídeo ou texto. Se você é mais tímido, mas em vídeo a gente ama porque aparece na tela. Muito que bem. E quem tá com a gente hoje, precisamos falar, Arias, porque a gente fica muito feliz de ter parceiros tão fiéis, comprometidos. Temos muita gente com a gente hoje. Exatamente. Então, vamos começar falando da Flash, que já apareceu na tela, eu já tô olhando os rosinha aqui, a gente já manda essa agora. Exato. O que que é a Flash? A Flash, cara, sabe benefício corporativo? Tipo VA, VR, VT? Se você sabe, você não sabe nada sobre isso. Nada. Esqueça tudo que você tem de informação sobre isso, porque a Flash vai trazer uma revolução pra sua empresa. E a gente vai te dar três motivos do porquê. O primeiro motivo é que com a Flash você pode usar o seu benefício do jeito que você quiser. Então, você tem o Vale Transporte, e aí você tem o seu Vale Alimentação, mas você quer naquele mês trabalhar de bike e gastar mais dinheiro no mercado? Pode. Você flexiona como você quiser. É muito mais democrático pra usar o seu próprio dinheiro. Então, a empresa que tem a Flash, o funcionário, usa o seu dinheiro com muito mais liberdade. Exato. Segundo motivo, se você é o patrão, se você é o empregador e quer colocar isso na sua empresa, você vai ter muito mais respaldo jurídico, tributário, tecnológico, porque tudo fica bem organizado dentro do app. E a última vantagem, não menos importante, é que a Flash tem uma maneira Mastercard. Você pode usar em milhões de estabelecimentos pelo Brasil todo. E, além disso, ainda tem 180 estabelecimentos com promoções exclusivas para a Flash. Ou seja, o seu real dentro da Flash vale mais do que o seu real fora da Flash. Exatamente. Acessa aí flashapp.com.br, ou aponta o seu celular pro QR Code que tá aparecendo agora na tela, pra ter Flash na sua empresa. Mas é fechado. E quem também está com a gente... Flechado? Você foi flechado? Flechado. Quem também está com a gente sempre, sempre mesmo, que foi até pra praia comigo. É verdade. E está aqui, ó. Cadê? Eita. Eu derrudei a blusinha? Viu, ó. É tão confortável que você nem sentiu, gato. Caramba! A Insider que tá aqui sempre com a gente. Ah, tá ali. Ah, tá ali. Não é possível que eu derrubei no chão. Olha aqui, gente. A Insider. Maravilhosa. E o recado da Insider agora no mês de dezembro é muito simples. Mês de dezembro chegando. Natal, presentes, amigo secreto. Não dá pra marcar bobeira, né? Exatamente. E lá dentro da Insider você pode comprar pra todo mundo. Dentro da mesma loja, né? Porque tem estilo esportivo, tem o estilo mais casual, tem o estilo mais elegante, entendeu? Exatamente. Com uma tecnologia que a gente vai falar as vantagens. Se chama Tech T-Shirt. Exatamente. Que não amassa. Você não precisa passar. Ela desamassa no corpo. Além disso, ela não pega cheiro. E ela é termo... Como é? Termo o quê? Como é o nome? Sumiu... Termorregulador. Termorregulador. É isso. Que é bom pra você malhar, porque ela não fica aquecendo demais. Ela passa. E ela é sustentável. É verdade. Gasta quatro vezes menos água pra fazer uma camiseta dessa do que uma de algodão. Exatamente. Então pega o seu celular também, aponta pro QR Code. Nós temos um cupom de desconto que a gente ama tanto. Adoro. Que é o Vênus 12 pra você usar e comprar presente de final de ano pra todo mundo lá na Insider. Fechado? É isso. E a gente tem um presente pro Fábio. Nós temos presente. Isso que eu ia falar. Agora sim tô começando a entender. Ah, agora entendeu? Olha aí. A gente veio te mimar hoje. Que coisa boa. Muito bem. Olha aí. Gostei. Posso abrir já? Pode. Claro, é sua. Vamos ver o que que tem aí. Vamos ver o que que tem aqui. Vai ser surpresa pra mim também. Tô arrebentando todo o negócio. Olha aqui. Olha a embalagem que maneira. Eu ia falar isso. É bom que você já usa pra lavar. Que já vem o saquinho. Você bota a camisa dentro do saquinho pra lavar? Já pode botar. É, porque dela não cria bolinhas. Quer dizer, essa eu não cria de qualquer forma. Uma cuequinha. Cueca. Gosto. Me interessa. Essa aqui ela não dobra na perna, tá? Ah, isso é o inferno de cueca que dobra na perna mesmo. Não dobra. Tá vindo numa sunga. E essa aqui é a camiseta. Olha aí. É gostosa, né? Ah, tem uma malha perfeita. Olha aí. Muito bom pra dar aquela malhadinha. Amei. Obrigadíssimo. Muito bem. Imagina, e quem tá com a gente também? Doril. Doril e enxaqueca. É ótimo, porque às vezes a gente tá aqui a modinha, você tá aí a modinha pra trabalhar e todo mundo fica te julgando. Fala, ah, isso aí é frescura. Não é frescura, né, Ia? Exato. E enxaqueca acomete mais brasileiros do que a gente pensa. A OMS estima aí que mais de 30 milhões de pessoas no Brasil sofrem com enxaqueca. Que não é só uma dor de cabeça forte, sabe? Tem outros sintomas como enjoo, sensibilidade aguda à luz, ao som. E a gente quer que as pessoas que escutam o Vênus escutem com tranquilidade, com conforto, não é mesmo? Exatamente. E o Doril e enxaqueca, ele é dois em um. Porque além dele ser analgésico, ele é anti-inflamatório. Então, já é pra resolver o problema mesmo, né? Exatamente. E a gente tem um cupom de desconto, mas um cupom que a gente ama muito. Só que não é só pra esse produto, pro Doril e enxaqueca. É pra toda a família Doril e enxaqueca, não é? Exatamente. Que é o cupom Doril e enxaqueca. Olha só, faz sentido, não faz? Também. Também faz. Você viu como as coisas acontecem com sentido, menina? Doril e enxaqueca é o nosso cupom. Não é só você pegar o seu celular, apontar pro QR Code e usar lá que você vai ter 10% de desconto, né? É isso. Lembrando que Doril e enxaqueca é um medicamento, né? Então, ele pode causar algum tipo de risco. Então, lembra sempre de consultar o seu médico, consultar o farmacêutico e ler a bula. Você tá falando errado. O que eu falei errado? Tem que falar. Às vezes, que nem no comercial. Ah, peraí. Em caso de um paciente, você toma esse consultório médico. Isso. Caramba, entregou, né? Achei que ela entregou. Agora sim, agora o pessoal entendeu, né? É um áudio acelerado no normal. Se acelerar isso, você é no eu. E não podemos deixar de comentar sobre o slogan, né? Que é, tomou Doril? Ah, dor sumiu. Então, comenta aí, completa aí, meus parças. Muito bem, a galera vai comentar no chat. Muito bem, a galera vai comentar por chat. Ah, bom, eu vou indo. Obrigado. Valeu, gente. Prazerzão, viu? Tá aqui, adorei. Cara, foi mal. Não podia perder essa. Você quer um café ou a gente pôr chá? Ah, essa também eu tenho certeza que você nunca viu. Começou, eu achei que meu pesadelo era ser gente com 70 anos. Não, você veio aqui pra gente contar os clichês da sua vida. É verdade. Obrigada por ter vindo. Sempre, claro, lógico. Muito, muito obrigada mesmo. Me fala uma coisa, você, a primeira vez que a galera te viu, foi aquela vez no Jô. Sim. Quando tudo aconteceu. Mas como é que foi antes disso? Como é que você chegou ali? Eu, na verdade, nunca quis ser ator. Eu nunca quis ser artista. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas, olhando hoje, era óbvio que eu queria ser ator e queria ser artista. Mas é que eu não... Você não sabia que queria? É, eu sempre fiz teatro na escola, sempre fiz, fazia peças na escola, eu sempre fui muito falante, aparecido, sempre gostei muito de contar história, muito expansivo, na infância toda, na adolescência inteira. Então, eu sempre fui essa pessoa. E mesmo depois que terminou a escola, eu ainda fazia uns cursos de teatro. Mas eu não falava assim, eu quero fazer esse curso que daí eu vou me profissionalizar e aí eu vou... Eu fazia porque ali eu me sentia muito bem. É lógico. Eu tinha uma cabeça mais aberta nesse sentido, assim. Eu vinha de uma coisa muito tradicionalzinha, quadradinha. Eu faria limer. Então, eu olhava aquele grupo de teatro e pensava, nossa, que lugar é esse? Que ótimo estar aqui. Eu posso trabalhar de camiseta? De chinelo, né? Eu posso trabalhar sem camiseta? É. E aí, eu... Mas, mesmo assim, eu me formei na escola e fui fazer faculdade de administração. Que é muito aquela faculdade que a gente... Quem não sabe muito o que é da vida, faz porque, no fim das contas, serve pra alguma coisa. Sim, engloba muitas coisas. É, e eu tava adorando a faculdade, inclusive. Eu tava indo muito bem. Eu odiava matemática, por exemplo, na escola. Na faculdade tinha lá dados, estatísticas. Eu gostava daquilo. Contabilidade. Contabilidade. Eu achava aquilo meio interessante. Mas eu tava meio fadado a ser o engraçado do trabalho. Aquele cara que, na festa de Natal, ia fazer umas piadokas, ia subir na mesa. E a galera que ia assim, ih, chegou o Fábio. É, eu falei. O tiozão do pavê. O tiozão total. Eu seria essa pessoa que, daí, um dia, iria na empresa, um artista. A pessoa vai falar, cara, o Fábio também é muito engraçado. Ele imita aqui, ó. Ele imita. Ele imita, exatamente. Então, eu ia ser essa pessoa. E na faculdade, na SPM, eu tava sendo já essa pessoa. Porque eu ficava nos intervalos fazendo piada pra todo mundo. Eu narrava jogos como o Paulo Bonfá e o Bianchi faziam. Que eu era muito fã. Sou fã, mas naquela época eu era fã do rock e bola. Então, eu narrava os jogos da faculdade, como eles narravam. Da MTV, né? Sacaneando as pessoas. É, da MTV. Eu imitava. Eu imitava. Eu fazia umas imitações de Paulo Maluf. Olha só. Uma pena que eu perdi isso. Eu não sei mais imitar as pessoas. Eu adoraria imitar. Eu fazia um Alexandre Frota. Eu fazia alguma coisa assim. Ia agregar, né? Ia. Ia. Eu me ajudava ali a fazer uma Zé Graça com o povo. E eu fazia umas imitações também da minha cabeça. Da monga. Aqui é conga. Mulher-gorila é a monga. Monga. Aqui no Rio é a conga. Aí eu falo a monga, a pessoa acha, inclusive, que é meio politicamente incorreto falar. Eu falo, não, mas aqui em São Paulo é a monga. Mas era o nome dela. É, mas no Rio é a conga. A conga. A mulher-gorila. E aí eu fazia a narração da transformação da monga. Era uma coisa muito louca. Eu fazia até na escola. Porque eu estudei na mesma escola durante a vida inteira. Da primeira série ao terceiro colegial. E no meio do terceiro... No Nossa Senhora do Morumbi. Que eu amo esse nome, Nossa Senhora do Morumbi. Porque Nossa Senhora tem tanto lugar pra ele. Mas ela foi ao Morumbi. Porque ela sentiu que o Morumbi tava precisando dela. Morumbi tem uma Nossa Senhora também. Ela falou, será que eu vou... É tão longe que tem uma Nossa Senhora também. Eu vou pra Eritreia salvar o pessoal. Não, não. Eu vou ao Morumbi. Abençoar aqueles branquinhos, héteros, cisos. Todos riquinhos que estão na escola. E aí a Nossa Senhora do Morumbi. Eu estudei lá, que era uma escola muito legal, de verdade. Tinha uma rodeada de árvore, de mato, assim. Ainda é. E era muito gostoso de estudar lá. Eu estudei a vida inteira lá mais, obviamente. Manteve amigos? Muito. Até hoje. Os meus amigos todos daqui, da infância, são hoje lá. Porque eu estudei na mesma escola. E aí... Só que no terceiro colegial, meu revolto... Você quer dizer, adolescente imbecil, né? Como todo adolescente. Eu falei, não, eu não quero essa escola. Tá muito chato. É que eu quero mudar de escola. Em junho eu decidi mudar. No último ano. No último semestre. No último semestre. E eu não tava nem indo tão mal de nota, assim. A ponto de isso ser uma desculpa. É só porque eu cansei. Não quero mais. Essas pessoas. Ah, e aí eu fui... Há 30 anos com os caras. Só que que escola aceita alguém? Em junho do terceiro colegial. Só a mais podre aceita. Só as piores. E eu fui estudar no Indaki. Que era uma escola que ficava ali no Morumbi também. Na cidade de Ardinha. Ele perto da ponte. Só não tinha Nossa Senhora. Não tinha Nossa Senhora. E era uma escola só de repetentes. De gente perturbada. De pessoas que não tinham como estudar. Porque faziam, sei lá, ginástica olímpica. E eram atletas. E tinham que ir pra lá só pra passar de ano. E eu fui com o meu amigo pra lá. Meu melhor amigo. A gente falou. Vamos mudar? Vamos. Falei pro meu pai. Eu quero mudar de escola. Ele falou. Se a mensalidade for a mesma, pode. Meu pai não tava nem aí. E aí eu mudei pro Indaki. Que por acaso tinha um curso de teatro muito legal. Olha aí. Freud explica. Eu também fui fazer o curso de teatro do Indaki. E me mudei pra essa escola. Que era uma loucura essa escola. Era uma escola que realmente assim. No meio da aula. De repente alguém começava. Gritar assim. Mortal. 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 Que isso, gente? Mortal. Aí os alunos abriam as cadeiras. Isso foi no meu primeiro dia de aula. As pessoas abriam a cadeira. Aí um aluno saia. Vinha do lado de fora. Saia correndo. E dava um mortal dentro da aula. Da sala. Tomou. E todo mundo. E aí eu olhei e falei. Que lugar é esse? O que tá acontecendo? Uma combina com a sua personalidade. Muito. Eu amei aquele lugar. E assim. Era uma casa. Do nada? Era do nadão. E era uma casa. Então a gente tinha aula assim. Na sala. Eu tinha aula numa sala que tinha lareira. E aí um dia o professor de química distribuiu as provas corrigidas. Todo mundo. A gente não quer nem saber. Juntou na lareira e atiou fogo. Nas provas. O professor foi muito bravo. A química e combustão. Um dia eu lembro desse dia. Que a gente tava nessa aula de biologia. Eu sei lá o que que era. E um aluno levantou do nadão. Com uma pedra na mão. Jogou numa janela. E sentou de novo. Então fez. Arrebentou a janela. Sentou. O professor olhou. Falou. Quem foi? O cara. Não sei não professor. Não sei o que que foi. E eu olhei e falei. Que louco. Só tinha doido? Só tinha doido. Tinha um cara que tinha caído um poste na cabeça dele. E ele tinha um dreno. Então ele não conseguia acompanhar a aula. Ele era o mais inteligente. Ele não conseguia escrever. Então tinha uma pessoa que ficava do lado dele. Escrevendo a matéria pra ele. E o pessoal. E o poste. Se não me engano. Quem derrubou na cabeça dele. Foi o menino que jogou a pedra. Era um caos. Tinha um cara adepto ao vampirismo. Ele ia vestido de capota preta. Com a cara toda branca. Com o cabelão grande. Ele era adepto. Ele acreditava no vampirismo. Eu não sei nem o que isso quer dizer exatamente. Eu acho que só deram o crédito de rolê aleatório pro Ronaldinho Gomes. Porque não conhecia a tua sala de aula. Porque você ia ganhar. Porque parece muito o que você tá inventando. Muito. E o que eu fazia nisso? Nessa confusão? Eu narrava a monga. A mulher gorila. No meio da aula do professor de matemática. Com certeza a diretoria analisou o currículo dele. Falou, dá. Esse aqui sim. Se encaixa aqui. E eu fazia assim. Pelo menos uma vez por semana. Daqui a pouco eu fazia aquela narração. Aquela locução. Durante o dia. Ela é uma linda donzela. Jovem e gentil. Mas quando a luz do sol se extingue. Jovem e gentil. Ela vira a monga. Aí eu fazia. Calma, monga. Peguem um quilo de alimento não perecível. E fuja para as colinas. Eu fazia isso no meio da aula. Lá uns berros. E as pessoas amavam isso. E achavam muito louco. E eu lembro de um dia que a diretora bateu na sala de aula. E abriu a porta e falou. Fábio, tudo bem? Desculpa atrapalhar a aula, gente. É que o MEC está vindo aqui. Para fazer a avaliação. Você pode só hoje não fazer a mão? E eu falei, posso, claro. Falou com o menino, não joga pedra hoje. Por favor. Não vende vampiro. E o melhor foi. Que daí eu falei, tudo bem. Todo mundo achou muita graça. Aí deu umas duas horas. Ela abriu e falou. Eles já foram. Se quiser fazer, pode. Essa era a loucura. A diretora não queria que eu fizesse a monga naquele dia. Então essa foi uma escola. Não, mas até eles irem embora. Até eles irem embora. Isso eu achei muito bacana da parte dela. Aí você se formou ali. Foram só seis meses. Foram só seis meses de muita diversão. A gente ia, eu e esse outro menino. A gente ia na recepção. A gente falava. Oi, eu queria. E a gente ficava parado assim, os dois. E a recepção ainda falava. O que? O que foi? A gente. O que foi? E a gente ficava um minuto parado na posição. E seguia depois e falava com ela. E ela não entendia nada do que era aquilo. A gente ria muito. A gente era imbecil, lógico. O jovem tiktoker está fazendo dinheiro com isso. Está vendo? E eu naquela época, nada. Só criando. Que falta nos fez o celular. E aí eu me formei nesse troço. E fui para a faculdade. Eu lembro que quando eu voltei na outra escola antiga, para conversar com os meus amigos todos, eram da outra escola. Mas lá você fez teatro, nessa escola daí. Nessa eu fiz. Fazia à noite um curso meio pré-profissionalizante. Mas fazia três vezes por semana. Me apresentei. Pessoas foram me ver fazendo abajur lilás de Plínio Márcio. Eu fazia a bicha máster, que era dona do lugar, maldosa, malvada. E é uma coisa muito louca, porque eu não sei por... É lógico, é porque eu era ator e não sabia. Mas quando... Tudo isso para dizer... Você vê que eu respondo longamente. Tudo isso para dizer que quando eu fui ao programa do Jô naquela tarde, eu fui com a faculdade, porque as pessoas da faculdade já sabiam que eu era engraçado, já sabia que eu gostava de aparecer, de fazer as piadas. Eu, no intervalo das aulas, eu ficava contando... Eu ia de grupo em grupo, fazendo as minhas imitações dos normais. Eu escrevia textos dos normais. E eles falavam... Fábio, Fábio, conta aqui para a gente. Aí eu fazia ali um texto que eu tinha escrito na minha cabeça, do Rui Davani. Fazia, eles riam muito. Ah, que maravilha. E aí eu ia para um outro grupo, que ficava ali no meio da quadra. E aí fazia para outro grupo. Eu fazia, sei lá, para uns dez grupos, umas apresentações, assim. E como eles sabiam que eu era essa pessoa... Aí um dia eu estava indo embora. E aí o cara me parou na quadra e falou... Fábio, amanhã a faculdade vai lá no Jô assistir ao programa. Você não quer ir, não? Aí eu falei... Ah, é, lógico. Pô, o Jô, incrível. Ele falou... De repente você pode fazer lá. E eu falei... Não, não. Então entrega seus textos para o Jô, assim. Eu pensei... Ah, pode ser legal entregar os textos para o Jô. Aí eu fui para casa, imprimi os textos. No dia seguinte, fui lá na faculdade. E fui com os textos na mão. E eu tinha... Queria até achar isso. Uma fita VHS que eu tinha gravado. Oh, meu Deus. Eu fazendo o Rui Avani. Para mostrar. Para mostrar, para dar para o Jô e tal. E aí eu sentei na cadeirinha para ver o Jô lá, entrevistando pessoas e tal. E aí na hora eu pensei... Cara, o Jô não vai ver isso. Imagina se o Jô vai pegar a minha VHS do moleque que ele nunca viu na vida. O carro dele para na porta do estúdio. Ele não vai ver a minha VHS. Entendeu? E aí eu, nesse meio tempo, falei assim... Realmente não adianta eu entregar isso para o Jô. Não vai adiantar nada. Então eu vou pedir para fazer lá na frente. Realmente é uma pessoa que não tinha a menor noção. Hoje tendo um programa, eu penso... Que loucura. Imagina se alguém me pede para fazer lá na frente um negócio. O caos que é. Tem que pedir autorização. E aí eu escrevi num papelzinho. Eu rasguei meu texto assim. Escrevi num papelzinho rasgado assim. Jô, gostaria de ter uma chance de mostrar um texto de minha autoria baseado nos normais. E aí quando deu o intervalo da gravação, eu saí do meu lugar correndo e fui lá até o Jô. A produção ficou apavorada. Eu cheguei ao Jô, dei o bilhetinho, abracei o Jô. Ele disse, tudo bem? Tudo? Jô, está aqui? Obrigado. E aí a produção... Ainda dei sorte que a produção não me expulsou. Porque não deve ter me expulsado de lá. Claramente. Amigo, você não pode fazer uma coisa dessa e tal. Me devolveu para o meu lugar. É porque já estava no tempo de voltar a gravar. Foi no impulso assim. Foi no impulsão. E eu pedi para fazer lá na frente. E aí eu voltei para o meu lugar. Peguei o Jô num ótimo dia. O Jô leu aquele bilhete. Deve ter achado curiosíssimo. E aí começou a filmar. Eu vi ele conversando meio com o diretor ali. E aí começou a filmar. E ninguém viu o que estava filmando. Estava todo mundo conversando. Porque ele fez. Gente, gente. Por favor, por favor aqui. Eu recebi aqui um bilhete. E aí eu falei. Caralho, ele vai ler meu bilhete. É, Fábio. É isso mesmo, Fábio? Eu estava ali. É, é isso mesmo. Ele queria uma chance de fazer. Ele falou. Bom, então tá bom. Introdução para o Fábio. E a banda começou a tocar. Quando a banda começou a tocar. É que eu entendi. Está gravando. Porque eu achei que era. Ah, o Jô está lendo aqui para dizer. Ah, Fábio, depois você faz e tal. Sim. Nessa hora, onde estava seu cu? Por enquanto. Em que lugar do planeta? Ainda tranquilo. Eu fui ficando quente, assim. Eu fiquei quente. Eu lembro da sensação de estar ficando quente. O Jô me chamou. Mas eu fazia tanto aquela imitação dos normais. Aquele texto que eu fiz lá. Eu fazia tanto. Que eu fazia ele já mecanicamente. Era mais uma zoeira. Era mais uma zoeira. E a minha faculdade estava lá. Eles estavam muito animadíssimos. Então o Jô me chamou lá. Você tinha um bom material e você tinha torcida. Então você estava um pouco mais assim. Bom material na minha cabeça, obviamente. Que funcionava ali. Porque eu nunca tinha escrito nada. Eu digo assim. Quando a gente vai escrever uma piada para o palco. Você testou, testou, testou. Funcionou cinco vezes. É bom. Então você tinha passado um grupo, um grupo, um grupo, um grupo. Todo mundo riu. É bom. Vou fazer lá na frente. E aí eu lembro. O Jô. Você diz. É você. O que você faz? Então tá bom. O palco é seu. E ele se afastou, assim. E aí eu lembro de olhar aquela plateia zona toda. E eu expliquei mesmo. Então vou explicar. Ah, tem o Rui, tem a Vani. Então eles estão em casa. Aí eu comecei a fazer. E é meio caótico mesmo. É meio lunático aquilo que eu fiz. E a plateia levou tipo uns 30 segundos para entender aquilo. E você pulando meio Chaves vendendo churros. É, exatamente. Eu falava. O Rui não sei o que. Ah, Vani, Vani acha que não sei o que. O Rui vem para você não sei o que. É, Vani não sei o que. E aí eu lembro desse momento da plateia não rindo. E uma angústia minha. E de repente teve uma primeira risada. Com um palavrão, lógico. Teve um cocô, sei lá. Um cagar, alguma coisa assim. Que daí teve uma... Aí eu... Opa, risada. Aí começou. Ah, ah. Aí começaram a rir. E começaram a rir de cada piada que eu fazia. Eu fazia uma piada e ria. Fazia uma piada e ria. Aí o Bira riu. Aí o Bira riu. Aí acabou. Aí eu olhei para o lado. O Jô estava rindo. Aí carimbou, né? E aí nesse... Aí eu lembro assim. Eu estava tão louco fazendo. Que eu meio... Eu lembro dessa imagem assim. Eu meio saio. Eu fora de mim. Me assistindo. Eu vendo. Eu me vendo fazer aquilo. Eu olhando a plateia rindo. E aí eu lembro nesse momento. A ficha caindo finalmente. Para usar essa expressão do século XII a.C. A ficha caiu. Ali eu olhei e falei. Entendi. É isso que eu quero fazer da vida. As pessoas rirem. Eu quero fazer as pessoas darem risada. Eu sei fazer isso. E é assim que eu me sinto inteiro. Então eu nem pensei. Eu quero ser ator. Eu pensei. Eu quero fazer os outros rirem. E aí terminou. Todo mundo riu. É. O Jô veio. Que coragem. Você vai para lá. Para o teu lugar e tal. Porque noção não tem. É. Parabéns para a colar. Pela coragem. Isso eu gravei em junho. E aí eu gravei. Eu gravei em junho de 2002. Aí eu saí de lá. Imediatamente liguei para a minha tia no Rio. E falei. Estou indo para o Rio ser ator. Ela. Como assim? O que é isso? Porque a família da minha mãe é do Rio. Eu sou carioca. A família da minha mãe toda é do Rio. E aí eu falei. Estou indo para aí. Eu já vi duas escolas. Eu vi a Cal na internet. A Casa das Artes Laranjeiras. Sim. De formação de ator. E vi uma faculdade de cinema. E eu estou indo para o Rio. Ela. Mas você falou com seus pais já? Eu falei. Não. Ela falou. Meu Deus. Mas você não pode. Vai parecer que eu que estou falando. Você vem para cá. Eu falei. Não. Eu estou indo. Eu vou arranjar uma casa. E aí minha tia falou. Não. Você vai morar aqui comigo. Eu vou dar um jeito aqui. Eu falei. Não. Mas não precisa não. Claro que você vai morar aqui. Mas fala primeiro com seus pais. E aí eu fui avisando as pessoas. Eu deixei meus pais por último. E foi muito curioso porque esse meu jeito de ser, de fazer teatro, de ser engraçado, de narrar coisa, de fazer a monga, meus pais não faziam a menor ideia disso. Então quando eu falei para eles. Em casa você não era assim. Não. Eles tomaram um susto. É como se agora a Cris e a mulher falasse para você. Então eu vou virar veterinária. Estou indo embora. Aí você vai falar. Mas de onde? Eu tenho uma clínica há oito anos. Há oito anos eu cuido de cavalos. Eu castro boi. Aí você. Caralho. Como assim? Então meu pai. Então quase é bom você tocar nesse assunto. E aí meu pai, eu lembro, meus pais eram separados, ainda são. E aí eu fui falar primeiro com meu pai. E aí eu falei, eu vou fazer para você o que eu fiz no Jô. E aí eu imitei, fiz os normais para ele. E eu lembro dele falando assim, ele falou, olha, eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu sei que isso é igual ao que eu vejo na TV. Então eu acho que você tem que fazer isso que você quer mesmo. Nossa, que incrível. Ele falou, agora é a hora. Vai, você tem dezoito anos. Erra, qualquer coisa você volta. E aí eu fui falar com a minha mãe, que tomou o maior susto da vida dela. Eu falei, como assim? E aí eu imitei também para ela. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero ser ator. Ela falou, mas você vai fazer o que com a faculdade? Vai trancar? Eu falei, não, não. Eu vou abandonar. Eu vou embora da faculdade. Não, mas é bom ter. Eu lembro das minhas tias falando. Não, mas não é melhor de repente. Porque lógico, você incentiva nenhum jovem a ir embora e largar tudo. Você fala, é bom ter um plano B? Não, é bom ter um plano B. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. E assim, eu entendia que eu estava na minha razão, mas eles também estavam na dele de falar assim, mas estranho. Eu falei, não, eu nunca mais vou voltar para cá. Eu já achei o que eu quero fazer e é isso. E aí isso foi em junho. Aí eu me mudei para o Rio. Aí eu tirei julho de férias, viajei com os amigos. Só fazia despedida. Todo dia eu tinha despedidas aqui. E isso era que ano? 2002. Nossa, 2002. E aí... Junho te dá umas loucuras, né? Em junho é a coisa que... Menino, vamos sempre tomar cuidado com esse mês, tá? Em junho o sol está em gêmeos. É o seu aniversário, né? Meu aniversário é 1 de julho. Então, é o seu inferno astral. Ah, pode ser. Mas foi o meu céu astral. E aí eu... Aí em agosto... Eu lembro de... Na verdade, o meu mês é agosto. Depois eu vou explicar para vocês. Tá. Aí eu fui para agosto. Eu fui para o Rio. Eu cheguei no domingo à noite. Eu fui de carro, levando minhas tralhas todas. Aí eu cheguei lá domingo para segunda. Eu cheguei na segunda-feira. Tipo dia 5 de agosto lá. E já tinha aula no primeiro. Primeiro dia de aula de faculdade e de Dacau. Na quinta-feira passou o Jô. O Jô que eu gravei lá em junho não passava, não passava, não passava. E eu ligava para a Globo. Vai ter, não vai ter. Ó, Fábio, é um programa gravado. A gente não sabe. E eu não sabia nem se a minha parte é o ar. Eles podiam cortar. Ele podia ter adorado, mas não cabe no programa. E eles, depois de eu ter ligado 30 vezes, também falaram, tira esse moleque. E aí foi ao ar. Na quinta-feira passou. E o Jô era o YouTube da época. Todo mundo via no Jô as coisas. Melhores do mundo estão aí para dizer, né? Perfeito. O Jô com Portugal. E aí no dia seguinte, as pessoas... Caralho, todo mundo viu. Eu cheguei na casa. As pessoas, cara, o que foi aquilo outro? Que coisa doida. O que era aquilo? Que maluquice. E aí na segunda-feira seguinte, ou seja, eu cheguei numa segunda, quinta passou no Jô. Na segunda seguinte, a Globo me ligou. Fábio, a gente viu você no Jô e a gente queria que você viesse aqui fazer um cadastro. Você pode vir aqui agora, hoje? E eu morava do lado da Globo, porque eu morava no Jardim Botânico. Eu falei, tá bom, vou. E aí eu fui lá na Globo. E aí cheguei, a moça até falou para mim, nossa, Fábio, achei que você era mais velha. O pessoal falou que você escrevia, que você fazia imitação, fazia coisa. Ela falou, mas o que é que você fazia? Deixa eu ver aí. Aí eu fiz mais uma vez os normais. E aí a mulher viu, e no que eu estava fazendo, passou uma mulher atrás. Aí ela parou e ficou vendo, terminou. A mulher, engraçado, divertido mesmo. Aí a mulher que chegou falou assim, cara, eu sou produtora de elenco dos normais. E eu estou indo para o Projac agora, porque está tendo gravação. Quer ir comigo? Eu tipo, caraca, em uma semana eu estou no Rio e de repente a produtora... Falei, quero ela. Então vai me seguindo que eu vou conseguir a liberação para você. Aí eu fui com ela até o Projac, longe pra caceta. Cheguei lá no Projac, a mulher me entrou. Aí eu fui entrando aqui nos estúdios, eu olhando aquilo, mágico, né? Que loucura, onde eu estou? Aí eu fui entrando no estúdio e a mulher indo comigo assim, falando... Eu não vi no Jô, mas todo mundo falou que foi muito divertido, muito legal. Aí ela passou pelo cara da maquiagem assim. Oi, tudo bem? Fulano, fulano. Olha quem está aqui comigo, sabe quem ele é? Aí o cara falou, sei, o menino que foi no Jô. E que fez o negócio. Ah, todo mundo viu aqui. Ah, que legal. Nossa, cara. Aí ela passou pela mulher do figurino. Tudo bem? Olha quem está aqui, a mulher... Ih, o menino que foi no Jô e fez o normal. Gente, todo mundo viu aqui? Ah, vimos e tal. Tá bom. Aí eu entrei no estúdio e estava o Luiz Fernando gravando. Ah, meu Deus. A Fernanda Torres não estava. Aí eu estava ali vendo aquilo ali, que loucura e tal. E aí terminou de gravar, o Luiz Fernando vem passando, olha pra mim e fala assim... Você é o ator? Aí eu falei... Não sei, porque eu não... O que eu respondo? Aí eu falei... Qual? Não, ele... Não, o que foi no Jô e fez os normais? Eu falei... Sou ele, como é que era isso? E aí eu fiz os normais. Pro Luiz Fernando Guimarães. Pro Luiz Fernando Guimarães. E é muito doido, porque eu não imitava. Eu imitava assim, o jeito. O texto tinha um DNA dos normais, que eu amava os normais. Mais do personagem do que imitar ele, pessoal. Eu expliquei isso, me fiz ali a imitação, juntou a equipe pra ver. E aí terminou, ele achou, você tem mais textos e tal? Aí eu tenho. Tinha levado uns textos. Ele, ah, deixa isso aí. Eu imprimi pro Jô, mas tudo bem. E aí eu levei a fita constrangedora, levei os textos e deixei lá com a produção. A gente vai entregar pra Fernanda Young, pro Alexandre Machado. E eu voltei pra casa, a mulher, ó, tá aqui meu contato. Voltei pra casa, tipo assim, cara... Desacreditado. Aconteci. E aí nada mais aconteceu. E aí nunca entraram em contato comigo. Limbo. Aí eu me formei na Cal, fiquei três anos e meio. Aí fui. Porque, lógico... Mas era pra você estar lá nesse momento. Você teve um chamado e você foi pro Rio. A sensação que me dá é... Ali foi a prova de que escolhi o caminho certo. Se eu acreditasse em alguma coisa... Mas agora você segura todo mundo aí. Se eu acreditasse em alguma coisa, eu diria isso. É um sinal dizendo, Fábio... É isso, é isso, mas ainda não. Mas ainda não. O que é maravilhoso. Essa voz pareceu a voz de Deus lá do irmão teu. Sim, irmão teu. É o Chico Anís, a voz de Deus. É, você vê. Mas foi a melhor coisa do mundo. Porque realmente, assim, seria péssimo que ali eu fosse. Porque eu não sabia escrever. Eu não era ator. Eu não tinha nada. Eu só tinha muita vontade. Então foi a coisa... A melhor coisa que aconteceu foi... Eu me formar na escola de teatro. Três anos e meio estudando. Conhecer gente. Porque eu não conheci ninguém no Rio. Você acha que se você tivesse entrado naquele momento... Vai, se tivesse dado uma louca nela e falado... Vem. Você acha que você... Tipo, poderia ter se queimado e ter desperdiçado uma chance? Provavelmente. Porque eu era muito cru ali. Eu não tinha... Eu não sei o quanto também eu tava... Eu tinha uma... Tem o vício da juventude. Da verdade. Da entrega. Que é muito sedutor. Assim, quando você vê uma pessoa muito verdadeira... Querendo fazer aquilo com muita vontade... A gente fica meio seduzido mesmo por aquilo. Nossa, que interessante aquilo. Mas eu não tinha muito pra oferecer mesmo. Na verdade, eu fui começando a aprender a escrever... Quando eu entrei na escola de teatro. Porque daí eu comecei a escrever uns esquetes. Eu comecei a escrever umas coisas loucas. Tive contato com o teatro. Comecei a ir a peças. A ler peças. E a Cal é referência, né? A Cal é totalmente referência. Os professores incríveis. Aí eu conheço o Marcos Magela. É da minha turma. Então a gente começa a fazer umas coisas juntos. E de repente eu encontro o Paulo Gustavo. E aí eu... Na minha turma era eu, o Magela e o Paulo Gustavo. E aí a gente começa a fazer palhaçada. Palhaçada. A gente fica junto. E aí a gente começa a ficar um na casa do outro. E fazer as nossas maluquices. Eu vi o vídeo que você postou. Na época que ele tava internado. Eu vi o vídeo que você postou de vocês zoando. É, é, é. Aquilo foi muito engraçado. Vocês na casa ali zoando. Nossa, aquilo foi muito engraçado. E aí eu escrevi. Eu comecei a escrever pra mim e pro Paulo. Porque o Marquinhos repetiu de ano. E o Marquinhos não acordava. Ele não ia nos nossos ensaios. O Marquinhos era uma maravilha. E aí eu e o Paulo comecei a escrever. Eu ia pra noite. A gente estudava à noite. Eu levava os... Porque não tinha WhatsApp. Então eu imprimia em casa. E chegava lá. Paulo, olha o que eu escrevi pra gente. Você é uma advogada hipocondríaca. E eu sou um mendigo. Vai. E aí o Paulo lia ali na hora. E a turma juntava pra ler. E a gente fazia umas leituras. E aí o Paulo falava. Não, isso aqui tem que ser desse jeito. Eu mexia pra no dia seguinte levar. E a gente começava a trocar umas ideias. E gravar umas coisas de esquete. E eu escrevia tanto esquete que daí umas outras... Porque daí eu e o Paulo viramos meio um acontecimento na escola. Porque eram os meninos engraçados. Ah, não tinha como não, né? Tava o tempo todo fazendo alguma coisa. Então as pessoas começaram, as outras turmas que tinham acabado de entrar, começaram a querer fazer textos meus. Então eu escrevi uns esquetes pras turmas de teatro. Caramba! E eu era um aluno. Então foi um acontecimento. Então isso foi uma maravilha. Conhecer essa gente toda. E aí eu me formo na escola de teatro, em 2005, com o Paulo. Fazendo a mesma peça com o Paulo. Fazendo o mesmo personagem. Eu fazia o João Ternura jovem. E ele era o João Ternura que tava num limbo. Fiquei até emocionado agora. Porque a mulher era muito... Foi muito esquisito o que aconteceu. E o Paulo fazia esse personagem. Era muito curioso. Porque a gente não contracenava. Porque ele era eu do limbo. Esse João Ternura que já tava num outro lugar. E eu lembro que a gente passava um pelo outro se olhando assim. Mas o Paulo era um filho da puta. Ele ficava numa coxia. E ele ficava me fazendo rir. Porque tinha uma atriz que fazia comigo. Tinha uma hora que ela tirava a roupa. Ele ficava pelado na minha frente. Ficava o Paulo atrás sacaneando. Sacaneando. Ela não via. Era só me sacaneando. E a gente fazia esse mesmo personagem. Então era muito louco. A gente se forma em março. E em maio a gente estreia uma peça nossa. Que eu fiz com ele. Eu e ele eram uma dupla. E eu escrevi a peça. Chamada Infraturas. Eram oito esquetes. Que eram os esquetes que a gente fazia. Pras pessoas. Que a gente já tinha feito no Cabo Frio. Tinha um festival de esquetes. A gente tinha feito lá um dos esquetes. Que era do Ovo. Que foi muito curioso. Porque era uma coisa muito louca. Éramos nós dois. Fazendo um humor. A gente se dava muito. E a gente fazia uma coisa que chamava muita atenção. E a gente foi fazendo esse festival de esquetes. As pessoas ficaram loucas com a gente. Fazendo o Ovo. Uma coisa meio maluca. Eles funcionavam muito bem. Muito. E aí eu lembro que no final das apresentações todas. Eles diziam. Quem são os finalistas? E aí tinham lá os dez finalistas. E a gente não estava entre os finalistas. Porque a gente era comédia. Obviamente comédia jamais estaria entre os finalistas. E a plateia ficou revoltada. A plateia começou. Não está o Ovo. O Ovo. Não está o Ovo. Todo mundo começou. Ovo. 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 A gente estava lá de fora. Trouxeram a gente. As pessoas. É. O Ovo. E aí os organizadores não sabiam o que fazer. E aí. Gente. Vocês querem o Ovo. Todo mundo. É. Então tá. Então eles estão na final também. Todo mundo. É. E aí botaram a gente na final daquele troço. E a gente achando uma graça louca. Ficando na casa do Marquinhos. Porque o Marquinhos tinha casa em Cabo Frio. Que a família era do Cabo Frio. Então a gente ficava na casa dele. Ele não via. Porque ele não acordava. É. Tipo isso. E a gente ficava lá. Então assim. Foi muito louco isso. Então conhecer essa gente toda. Porque daí eu vou formando o meu time também. Sim. As pessoas que eu conheço. Eu acho que isso que é muito importante de uma faculdade. É você fazer as amizades da tua área. Sim. Porque os meus amigos todos de São Paulo. Que sou amigo até hoje. Mas um é engenheiro. O outro é advogado. O outro é administrador. Que é bom também. O humorista conhecer advogado é sempre bom. É excelente. A gente gosta. É sempre bom. Mas eu não era a minha turma. E de repente eu faço a minha turma. Eu tô no teatro com o Paulo Gustavo. Tô ali com o Marquinhos do lado sempre. E conhecendo gente. E quem estuda teatro geralmente é porque realmente vai seguir naquilo. Médio. Eu sabia que não. A gente na nossa turma provavelmente 70% um era dentista, um era médico, um era não sei o que. Mas se talvez tivesse o sonho de fazer. Mas a vida é muito dura. Não dá pra você. Eu tive a sorte. Eu era super privilegiado. Eu morei na casa da minha tia. Eu não precisei pagar conta nenhuma. Meus tios pagavam todas as contas pra mim. Então eu podia ficar escrevendo skets de madrugada e acordar tarde e fazer cursos e ficar fazendo maluquices com o Paulo Gustavo. E uma outra coisa que acontece também é que diferente de outras profissões, o ator mediano, o artista mediano, ele não consegue se sustentar tão bem. O que eu digo assim, um dentista pica, ok, ele vai ser muito pica. Mas um dentista mediano, ele se sustenta legal. É, o artista é mais difícil se sustentar. Ele tá aí. Exato, ele vai fazer, mas é muito mais difícil, né? Então quando você conhece gente, é uma maravilha. É uma maravilha. Geralmente quando eu vou assistir peças, eu adoro assistir peças de teatro, mas 80% de peças de teatro são horríveis, é horrível o teatro. Mas eu amo, eu sinto na primeira fila, eu gosto, eu gosto até do sofrimento. É gostoso mesmo, né? Eu amo. Você gosta de ver Open Mike? Como é que é? Open Mike, você gosta de assistir? Eu fico com aflição. Você fica mal, eu fico com aflição. Ai, me dá agonia. Mas eu vejo. Mas aí, quando você vê uma peça e tem uma pessoa muito ruim fazendo, muito ruim, não tenha dúvida, ela é a dona do espetáculo. Ela é a pessoa, essa pessoa... Ela se botou ali. Ela se botou com certeza, ela que juntou aquela gente, ela que tem o espírito empreendedor. Eu respeito por aí, mas geralmente é horrível a pessoa, horrível. Você respeita o espírito empreendedor. É, porque no fim das contas, ela só tem que ir lá lutar pelas vontades e sonhos dela. E aí eu fiquei um ano em cartaz com o Paulo, a gente fazendo um fracasso retumbante, lógico. Ninguém ia assistir dois moleques que ninguém sabe quem é. Quem são. E aí, mas a gente aprendendo ali. A gente meio junto, a gente meio brigava. E aí ficava meio separado, depois voltava. E aí a gente ficou esse um ano em cartaz e o Paulo começou a escrever um projeto chamado Minha Mãe é uma Peça. E o Maurício Schermer foi assistir a espetáculo e me chamou para escrever para a Globo. Então no fim desse um ano que a gente ficou em cartaz, foi quando o Paulo foi fazer Minha Mãe é uma Peça e eu fui escrever para a Globo. E aí os nossos caminhos tomaram outros rumos, assim, lógico. Em 2006? Isso foi em 2006. E aí foi, em 2006, o Paulo começa a ensaiar a peça. Eu fui no ensaio geral, imagina, eu era muito amigo. Eu lia a peça e tal. E eu fui lá escrever. E em 2006 foi quando eu estava já uns seis meses lá no Zorra Total, escrevendo Zorra Total, que foi um momento que eu odiava assistir o Zorra Total. Eu achava muito ruim aquilo. Eu não tinha a menor graça. Eu tinha até uma raiva daquilo. Mas aí quis o destino falar, ah, você tem raiva? Não quer escrever aqui não, minha linda? E aí eu pensei, bom, talvez seja um bom lugar para eu entrar na Globo, ganhar meu dinheiro finalmente, poder exercitar. Porque quando a gente ainda é jovem, a gente tem uma prepotência de achar que a gente é o melhor, que a gente escreve maravilhosamente bem. E foi no Zorra que tinham ali 25 roteiristas, que eu descobri como escrever em grupo, como respeitar o outro. Porque quando você acha que você tem a melhor ideia, aí você descobre que tem pessoas que têm ideias melhores que a sua. Tem pessoas que pegam a sua ideia e melhoram ela. Vocês escrevem em grupo para o mesmo quadro? Para o mesmo quadro. A gente escrevia, a gente tinha, todo mundo dava ideias, e aí ia um três, quatro para o mesmo quadro. E aí escrevia Lady Kate, escrevia... Na verdade, quem vai escrever o quadro, ele só desenvolve a ideia que foi tida meio que na reunião do grupo, né? Exatamente, exato. E aí eu tomava sempre, eu tinha 21 anos ali, 22, eu tomava a frente do computador, que eu sempre fui meio metido a organizar as coisas, sempre fui meio produtor, mas eu tinha uma velocidade de ouvir todo mundo falando e colocando ali no computador as ideias de todo mundo. E fui aprendendo que tem dia que você não tem ideia boa e que os outros têm ideia... Melhor, tem ideias horríveis do outro que você não pode falar, mas isso é um lixo. Você tem que... Como é que eu tiro desse pântano a florzinha? Como é que eu reciclo isso? Isso, mas é um super aprendizado, assim, de você não jogar fora tudo que todo mundo está falando. E também pode ter uma puta ideia que só não entra para a TV. Também tem isso, que é uma ideia que não cabe na TV. E até porque é político também, é aquilo ali. As pessoas que têm que gostar de você para aceitarem a sua ideia, para toparem fazer a sua maluquice. E aí eu contando isso, eu sempre contei muita história, sempre falei assim, e o meu chefe era o Cláudio Torres Gonzaga, ele era o redator final do Zorro Total. E eu lembro desse dia que ele falou, isso foi, sei lá, setembro, ele falou, Fábio, vai voltar o Comédia em Pé, sabe o que é isso? Eu falei, não faço ideia, ele é um grupo de stand-up, sabe o que é isso? Eu falei, não sei o que é isso. Aí ele me explicou mais ou menos o que era o stand-up, você conta, não tem personagem, é você falando. E eu falei, eu acho que eu já escrevi um negócio assim, vou te trazer amanhã. E aí eu escrevi à mão, eu trouxe para ele um texto sobre gente chata, que eu tinha escrito, que eu não sabia o que era, porque não era um personagem. Meu Deus, o seu chato, você tem um chato seu. Mas não é. Surgiu daí o chato. Surgiu daí. E aí eu tinha esse texto, que eu não sabia o que era. Eu falei para ele, vê se é isso. Ele falou, isso é stand-up. Decora, e no final de outubro a gente vai ter uma apresentação. Você apresenta lá. Meu Deus, eu estou passando. Eu falei, tá bom. E aí eu peguei aquele troço de gente chata, e aí decorei, cheguei lá de bermuda e chinelo. O Claudio falou, como é que você está de chinelo? Eu falei, mas o que é que tem? Ele falou, você não pode fazer de chinelo. E foi nesse dia que eu só me apresentei de chinelo. Para sempre. E aí eu fiz a apresentação ali. E o povo riu. O povo se divertiu e eu adorei fazer. Foi muito legal fazer um texto meu. Você voltou a ideia, na sua mente, a plateia do Jô? A plateia rindo? Um pouco. Um pouco. Na verdade, nesse dia eu estava nervoso. Muito mais que no Jô. Caramba, jura? Porque o Jô tinha certeza do que eu tinha na mão. Já tinha feito várias vezes. Ali não. Então aí eu fiz a plateia rir. O pessoal no final, muito divertido, muito legal. E aí o Claudio falou, a gente vai fazer em novembro de novo mais uma apresentação. Muda o texto. 2006 isso ainda? 2006, novembro. E aí ele falou, e era só amigo na plateia. Porque, óbvio, ninguém ia assistir aquilo ali. Mas era o Paulo Carvalho, o Claudio Torres Onzaga, o Niso Neto, o Fernando Caruso. Que era muito famoso. O stand-up estava prematuro ali, né? Muito, muito, muito. E aí eu fiz essa apresentação a segunda vez, em novembro. E o Claudio falou, consegui um esquema. Da gente, em dezembro, toda quarta-feira tem um bingo. Que era do lado da minha casa. Tem um bingo. Que eles chamaram a gente pra pagar, sei lá, 500 pila pra nós. Pra gente fazer uma distração lá pro pessoal que tá apostando. Vamos fazer toda quarta-feira lá. Faz os textos que você já tem, inventa uns outros. E a gente começou a fazer, os amigos e as pessoas estavam rindo. E aí o Claudio falou, então, ó. Ano que vem a gente entra em cartaz. Em janeiro. A gente vai estar, Laura Alvim, toda quarta-feira. E sexta e sábado, no Grandes Atores. Então eu digo que eu comecei a fazer stand-up em 2007. Quando eu, então, entendi o que era, escrevi textos e comecei a fazer. Então, quer dizer, tudo foi tendo um caminho. Eu acho que as coisas aconteceram rápido. Mas no passo a passo. Degrau por degrau, sabe assim? Não rolou nenhum degrau. Não rolou nenhum degrau. Eu fiz uma peça que ninguém foi assistir, mas que era nossa. Me chamaram pra escrever. Eu comecei a escrever no Zorra. Eu conheci gente. Eu fui fazer stand-up. Aí foi me chamando pra fazer outras coisas. Aí eu conheci o Cláudio, me apresentou o Bruno Mazzeu. O Bruno virou um amigão. Aí o Bruno me chamava pra fazer umas coisas que eu não podia assinar, porque não podia estar em outro canal. Eu fingia. Mas trabalhava com ele. Fui escrever cilada. Nossa. E aí eu comecei a andar. E aí comecei a ficar a me conhecer. As pessoas que eram. O meu plano, quando a Globo me chamou, o Cher falou, vem escrever o Zorra Total. O meu plano era, eu fico lá um pouquinho pra eu conhecer gente e ir embora correndo. Eu acho que eu até fiquei uns quatro anos no Zorra Total. Mas fui embora, já com conhecidos e já pensando em quadro e já escrevendo. E não parando de criar, de escrever, de fazer coisa. Porque isso é uma... Do dia que eu descobri o que eu queria, eu não consegui mais parar de ter ideia. Eu tenho ideia sem parar. É uma agonia, é uma aflição. Eu acho que é por isso que eu tenho psoríase. A psoríase é o corpo produzindo mais células do que precisa. Eu produzo... Um corpo em erupção, assim. Eu produzo mais ideia do que eu consigo botar pra valer. Então eu comecei a me juntar com gente que bote as minhas ideias pra funcionar também. Porque eu vou tendo ideia de filme, de livro, de série, de sketch e de um programa e de uma ideia de um negócio. E eu vou começando a fazer, vou fazendo, vou fazendo e vou botando pra frente. Porque é aquilo que eu não consigo viver sem isso. Eu lembro uma vez que você falou uma coisa, eu não sei nem onde foi. Eu não sei nem se você falou para mim ou se eu ouvi você falando em algum lugar. Mas que você disse assim, que as pessoas falam... Ah, que você tem muito... Como é que você consegue ter tempo? Que você tem tempo? Aí você falou assim... Não, mas eu tenho coisas que eu tô colocando hoje pra trabalho que estão escritas há mil anos. Porque eu tô no avião, eu tô escrevendo. Eu paro e escrevo um filme. E aí quando alguém fala o filme, eu falo, tenho? E pego e entrego. Quando eu fiz o Entre Abelhas, que é um filme sério, as pessoas falaram, Fábio, agora é o momento que você tá querendo não ser comediante. Eu falei, cara, eu escrevi esse filme tem 10 anos. Então eu nem era comediante quando eu comecei a escrever esse filme. Então é só porque as coisas vão... Eu tenho peça escrita pra quando eu tiver 60 fazer. Porque ninguém emprega, velho. Então eu já tenho coisas assim, já meio armadas na minha mão. Eu não tenho nem o que eu vou fazer amanhã, velho. Eu vou tentando criar. E é isso, muita ideia. Minha cabeça vai gerando coisa. Tanto é que pra conseguir dormir, eu não posso pensar. Eu tenho que deitar pra dormir e... Esvaziar. Zerar. Porque se eu começar a pensar em alguma coisinha do... Amanhã eu vou lá no podcast, acabou. Eu fico... Eu vou lá, depois eu vou lá, depois eu vou lá, depois eu vou lá. Aí minha cabeça fica pensando daqui a pouco. Pô, isso aí ia ser engraçado num personagem desse. Aí eu não posso perder, então eu tenho que pegar o celular pra anotar a ideia. Então quando eu vou deitar pra dormir, eu tenho que zerar a minha cabeça. Você faz meditação? Não faço meditação, mas fico muito à vontade de fazer, sabia? Porque acho que vai me fazer bem, inclusive. Mas é essa... Esse escrever, esse fazer, esse ter ideia é uma coisa que começou exatamente quando eu entrei na Cal. Não parei mais de escrever. Foi daí que veio. Acendeu a lâmpada. Foi daí que veio a ideia do vídeo do Porto da Cabeça do Porchat? É. Aquela loucura toda acontecendo. Mas aquilo são eles que escreveram, né? Eles que escreveram a minha cabeça. Ou seja, deve ser assim mesmo. Assim que as pessoas te veem. É assim que as pessoas me veem. Porque aquele vídeo é maravilhoso. Eu tenho o Marcelo. É o Marcelo. É o meu modelo, o Marcelo. O que que é isso aí? Só deixa ele aí. Só que você é muito grande. Nessa época você nem tinha ideia do Porto ainda. Não, nenhuma ideia. Inclusive, quando me chamaram pro Porto, porque daí eu conheci o Ian. O Ian eu conheci. Assim que eu cheguei no Rio eu conheci o Ian. E a gente fez uns curtas-metragens. A gente fazia umas coisas assim. Eu gostava muito dele. Ele tinha umas ideias muito legais e tal. Então a gente ficou muito junto, assim, muito tempo. E aí ele tava... Ele era amigo do Kibe, que tinha o Kibe Louco. E eles dois queriam fazer alguma coisa. E aí o João Vicente, que eu nunca tinha conhecido antes, trabalhava com o Kibe no Caldeirão. E aí o João falou, ah, a gente podia fazer alguma coisa aí na rádio e tal. E nessa época, isso era 2011, eu já tava fazendo stand-up. Já tava com o meu show viajando. Já tava ganhando dinheiro. Já tava... Não era conhecido, mas já tinha feito coisa na TV. Tava no Esquenta. Postando coisa na internet também? Sempre. Mas já paguei tudo de 2013 pra trás. E aí... Eu fui no seu show em 2008 ou 2009 em Sorocaba, na Virada Cultural. Lembra que eu fiz uma sessão dupla. Que você fez uma sessão dupla sem receber, porque a plateia estava enlouquecida do lado de fora. Porque tinha um outro teatro inteiro lá de fora que não ia poder assistir, né? É. E aí você terminou e falou, não, vou fazer. Eu fui lá fora e falei, minha gente, se vocês ficarem aqui nesse frio, eu termino esse show e faço pra vocês. E faço de novo. E você fez. E uma coisa que eu achei genial, que eu nunca tinha visto, foi que a galera tava entrando e você tava ali. Você não tava, tipo, lá no camarim. Ah, é a conversão com as pessoas. Você tava ali no palco, sentadinho assim, tipo, bundinha no palco, o pezinho balançando igual criança que não alcança o chão. Assim. E a galera entrando, tomando os lugares e tal, quando todo mundo entrou, você, beleza, beleza. Então vamos lá. Você levantou e falou, eu falei, meu Deus, que foda. Genial, genial. Ele tava aqui, agora ele tá ali. Que foda. Isso é uma escola meio Pedro Cardoso, assim, que o Amir Haddad sempre fez muito isso, assim, de deixar ele no meio da plateia. A plateia vai entrando e ele ali tá conversando com eles. Eu amo isso. Mas tem uma coisa que hoje em dia isso já é mais difícil de fazer, porque as pessoas querem foto. Sim, sim, sim. E aí se vem uma, vem todo mundo, a plateia começa a achar até ruim, porque começa a atrapalhar o começo do show, porque tá todo mundo tirando foto, já começa a pensar, ei, vamos embora, vamos logo. Então eu comecei, conforme eu fui fazendo o show, eu entrava, mas já ia direto, subia no palco e ia embora. Você vê que coisa que às vezes o artista quer fazer uma coisa legal e ele é inibido pela própria reação. É, é. Eu fui fazer o show no Cruzeiro do Zezé e do Luciano. Eu era, tipo, o show... Sabe o Tom Cavalcante do Roberto Carlos? Fui eu. Eu fui junto com o Osmar e a gente foi fazer o show de stand-up alternativo, porque no navio não dá pra todo mundo ir pro teatro. Verdade. Então precisa ter um show secundário. A gente era o show secundário do navio do Zezé e do Luciano. E aí por que eu comecei a falar isso, meu Deus? Porque entrava pela plateia, porque o público, às vezes você fica refém daquilo que você fez, já soube ideia. Sim, isso, isso, isso. E aí eu ia falar que a gente tava lá com eles conversando e eu ouvi o Zezé falando assim, poxa vida, a gente tentou ontem à noite sair no navio. Não. Pra dar uma volta aí, porque o pessoal tava na baladinha, tava não sei onde, e ele queria interagir com as pessoas do tipo, pô, todo mundo que tá aqui é meu fã. Claro, é. Então que legal eu ir com a pessoa, conversados, aquilo, aquilo. Ele falou, foi impossível. A gente saiu cinco minutos, foi uma confusão e a gente voltou. É, as pessoas se machucam, as pessoas ficam bravas com você porque você não tirou a foto com todo mundo. Você fala, mas é porque eu já tô uma hora aqui. Eu só queria curtir um pouquinho com vocês. Eu achei que vocês iam gostar de me ver aqui. É, no meu show, eu tô escrevendo um show novo agora que eu vou fazer ano que vem. Eu começo, eu entro cartaz em abril lá em Niterói. Sério? Uma peça nova. Um stand-up novo. E aí, eu tô pensando como é que eu vou fazer minha entrada, porque eu queria estar sentado conversando com o público, só que sentado conversando com as pessoas entrando, elas vão ficar parando pra tirar foto e vai atrapalhar. Então eu não posso muito fazer isso, mas eu não quero ficar lá dentro. Então eu tô meio pensando como é que eu vou fazer pra começar o show e não ficar, de repente, até em cima do palco mesmo. Mas mesmo em cima do palco. Porque o que que acontece? Se eu tô em cima do palco, falando. As pessoas não tão nem aí se você tá falando. A pessoa começou a entrar, viu você ali, elas param na frente. Fábio, Fábio, tira uma foto aqui. E se você falar não, você ganhou um inimigo que tá entrando pra te assistir. Já entra mal. Aí a pessoa já, pô, não tirou a foto. Aí ele já senta meio de mau humor. Então eu já tô criando sem querer, querendo, estou criando inimigos aqui. Então é meio, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que ter o público muito do meu lado. E supostamente, se eles estão indo ver meu show, eles estão do meu lado. Eles querem rir. Mas se eles entram, eu já não tiro foto, já não falo. Então eu preciso moderar esse início. Como é que eu vou fazer justamente pra ser do jeito que seja mais natural. E você pode ficar andando de um lado do palco pro outro, indo de coxia pra coxia. E cada vez você some na coxia e vai se arrumando pro show. Então você some desse lado, troca a camiseta, volta, conversa mais um pouquinho. Mas é stand-up. Então eu já tô de calçadinha e camiseta. Eu já tô pronto. Você troca de mentirinha. De mentira. Só pra justificar. Vem de smoking, né? Passa. Aí volta do estilo de... De cuca. Aí passa. Tem uma peruca. Aquele número do Manstead que ele ia se montava todo mundo. É, pra dizer... Aquilo é barilhante. O Manstead é maravilhoso. O Manstead vem aqui essa semana. É quinta-feira. Ah, é verdade, eu li isso. Quinta-feira ele vem. Ou você pode ficar no telão também. Quem sabe. No telão. No teatro. No teatro. Ah, eu vim de zoom, gente. Não tô aqui, né? Exato. Pode ser. Eu tô aqui atrás. Bota uma câmera que você vê. É bom. Eu acho, inclusive, que eu tô de longe. Exato. Não é legal? É muito. O Manstead faz uma piada, que eu acho a piada, a menor piada mais perfeita do mundo. Que, se eu não me engano, são nove palavras. E isso é quando ele fazia lá atrás, né? E é muito engraçado que ele falava. Eu não gosto de homem. Como? Mas não gosto. Essa piada, pra mim, ela é precisa. Ela é perfeita. Ela tem uma virada. Ela te surpreende. Ela é escrota. Ela é tudo. Ela entrega tudo. Ela é perfeita. São nove palavras que entregam, que te surpreendem. Eu não gosto de homem. Como? Mas não gosto. Isso era brilhante. Perfeito. Ele vem aqui essa semana. Ele vem essa semana. Inclusive, por falar em a gente citar a piada de alguém que não está aqui, mas estamos citando a piada da pessoa, eu citei uma piada sua outro dia aqui. Eu vi, do enfiar. Do enfiar. Ah, ótimo. E eu achei muito maravilhoso que quando eu falei, ah, não sei o quê, porque o Paulo fala viciar, ele falou assim, falava porque ele ainda fala. Eu falei, não, gente. É uma maneira de dizer. Falava quando esse texto dele é de 2009, gente. Pelo amor de Deus. Mas você sabe o que eu pensei, porque esse texto funciona muito. Outro dia eu fiz de brincadeira em algum lugar, porque eu estou testando. Eu estou fazendo em lugares para testar meu material e estou gravando um documentário sobre a minha volta também. Então eu fazendo mal, eu me dando mal, eu errando texto e tal. Está bem legal isso. Isso não existe. O quê? Você se dá mal no palco. Eu vou te falar, vai tomar no cu. Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Não, não, não. É um personagem que, gente, olha só. Não existe. Eu fui assistir, quer dizer, não fui te assistir porque você entrou de surpresa. Lá no clube do Minhoca, no dia do Emperarrede. Ah, sim, é verdade. Que do nada, na Fábio Orchai você entrou. Ah, porque ele estava passando. Foi. E aí você estava passando e você tirou cinco minutos do cu. E a plateia foi abaixo e eu falei, matem este homem. Porque agora eu vou ter que vender cachorro quente depois dessa. Mas é só porque era surpresa. Eu já saquei essa tática maravilhosa para testar. Quando não me avisam, quando não falam que eu vou estar e eu chego de surpresa, as pessoas ficam tão gratas que elas ficam mais receptivas. E o Claudio Torres falou bem. Ela falou, porque você está dando para elas uma história. Porque elas foram assistir outra coisa. E no dia seguinte o que eles vão falar é, Cara, eu estava ontem num show. De repente o Fábio Orchai entrou do nada. Fez lá um negócio. Falou que a gente foi embora. Então, mais do que o show... Meu Deus, o Claudio é genial. Aí eu dei para eles uma história que eles vão contar. Sem marca a vida dela. Ok, muda. Mata o Claudio. E aí eu estou testando lá meus textos e tal. E aí eu fiz esse do Enfiar. E funciona. Mas eu estou querendo fazer esse novo show sem enfiar coisa no cu. Porque todo mundo enfia coisa no cu. Eu digo que sempre você tem direito a uma coisa no cu por hora no stand-up. Porque senão é roubar. Porque tudo a gente enfia no cu. E é engraçado enfiar coisas no cu. Funciona, né? Funciona, entendeu? É o Coringa. E aí eu não queria fazer isso. Mas tem coisa que funciona para homem que não funciona para mulher. Lógico. Por exemplo, eu sempre falo isso. O cara sexualizar uma coisa com... O Meirelles tinha uma piada que ele falava disso com o dentista. Eu não lembro exatamente como era a piada, mas ele... Sei lá, vou falar qualquer coisa aqui, tá? Ah, eu estava no dentista, não sei o que. Ele estava lá, fazia a abduração. Eu olhei para o lado. Ele estava sentado com a perna aberta. Fui e chupei o pau dele. Ha, ha, ha. Todo mundo ri. Porque o Meirelles aqui é ali falando de pau dele. Troca. Eu aqui, menina, não sei o que. Estou lá no dentista. Eu olhei para o lado. Ela estava pendurada aqui. Fui e chupei a teta dela. Cara, isso dá tesão. Isso não é engraçado. Por um segundo, eu falo. Cara, eu queria ter visto isso. Isso? É interessante, hein? É, então... Como é que você fez depois? Entendeu? Aí ela topou. Entendeu? Ela topou. Muda. Muda o... Na hora, mudou. Os caras na platéria estão de pau duro. É, é. Imediatamente. E as mulheres estão putas porque eles estão de pau duro. O machismo é tão violento que a mulher, inclusive, que está na platéria, acha isso ruim. Isso. Por quê? Por que você está rindo dela? O que você acha? Achá-la bonitinha, né? Quer comer ela já. Já aconteceu muito isso. E olha que sou eu, hein? Para achar bonitinha é foda. Mas já aconteceu muito de eu ver... Não hoje em dia, porque a gente vai criando, tipo, maneiras de lidar com isso. Então eu tenho uma autodefeja de começar sempre dando uma patada em mim mesma. Sim. Para acalmar a galera e falar, gente, vocês estão rindo comigo, estamos juntos aqui, não quero roubar o marido de ninguém, está tudo certo. Que loucura, né? Mas eu já vi, tipo, casal e o cara começar a rir e a mulher assim... É isso? É. É isso. Tá rindo. É. É, tá rindo a menina por quê? Começa a beijar o cara, para o cara parar de olhar. Ai, que loucura. Vocês não foram juntos assistir o show? Então, mas sabe o que é o negócio? Eu demorei um pouquinho para entender. Mas eu acho que isso não mora nem no lugar de ciúmes. Isso mora num outro lugar que é. Eu falo com ele, ele não me ouve. Ele está há 20 minutos ouvindo ela. Bem. Rindo. Ele não ri de nada do que eu falo. Ele não ri de nada do que eu falo. Eu chego, ele não pergunto como foi meu dia. Ela está aqui contando uma coisa totalmente inútil e ele está adorando. Então é meio que uma... Não é nem comigo. Não importa quem é ali. É só se... Porra, para mim ele não me dá 20 minutos de atenção. Tem tudo isso junto. É tudo isso aglomerado. Não importa se eu sou gorda, magra, alta, baixa. Não interessa. Não interessa. É uma outra mulher e ele está... Ei, caralho. Pare de olhar para ela. É. Ainda mais se for algum assunto que tenha a ver com chupir a teta. Sim. Ah, dei. Peguei. Ainda tem um olhar aí que é... É isso. É um machismo. Sim, porque era ela falando. Se fosse eu falando, você ia achar ruim comigo. É. Né? Se eu falasse isso na roda de amigos... Inclusive, ele não deixaria ela falar, né? É. Que é uma coisa muito doida, né? Porque ele se encanta por isso, mas ele não... Não, você não. É. Isso é doido, né? É. É muito foda isso. É um negócio que eu só penso assim... Ai, que bom que eu sou um homem hétero cis, beleza. Passe alta. Ufa. Privilegiado. Ufa. Privilegiado. Porque eu não sou pré-seg. Não, mas na verdade, a merda é o que é o contrário. Agora é eu que preciso, dentro do alto dessa minha posta da pirâmide, preciso olhar e estar atento a isso justamente pra tentar lutar junto, tentar mudar isso de algum jeito e tirar de mim tudo, todas as merdinhas que eu fiz e faço diariamente, coisas que eu não percebo. Claro que eu não tô falando aqui de coisas do tipo estuprar a gente, bater na pessoa. Ah, eu fiz, nem percebi. É, menina, ontem tirei o pau pra fora e gozei do olho na cara da menina. Não foi assim. Mas todas as coisinhas que eu faço e que são de preconceito estão aqui dentro. E é ruim que a gente fala disso. E aí tem muita gente que fala, ai, que saco falar isso, ai, que chato falar isso. Mas é a verdade. Ai, ele virou um militante. É, um militante. Mas eu tenho certeza que você seria mais feliz fazendo comédia se a menina do lado do cara não impedisse ele de ver. Tem uma outra coisa que pra mim bate mais do que isso. Eu até comentei isso o dia que o... Eu não sei se foi quando o Dino Machado veio ou... Acho que foi quando o Dino Machado veio que eu falei o seguinte. Eu gosto muito de pagode, por exemplo. Adoro e a gente já recebeu aqui vários pagodeiros. Salgadinho já veio, já vieram vários pagodeiros aqui que eu adoro. Ai, você imagina assim. Se o Salgadinho vai no teu programa e você curte pagode, ele vira e fala, pô, Fábio, cola lá no churras lá em casa que vai rolar um pagodão. A mulher dele vai achar normal. Claro, perfeito. Se ele vem aqui e fala, pô, Cris, cola lá em casa que vai rolar... Mas que que é isso? É, lógico. É uma mulher? Sabe o dia que eu percebi isso? Eu falo, gente, mas eu só quero que o Dino Machado... Eu tinha uma namorada que morava em Campinas. E ela foi morar no Rio. E ela não conhecia ninguém no Rio. Ela ainda não era minha namorada. Mas depois ela ficou minha namorada. E aí eu lembro de um dia que ela falou assim, poxa, eu queria sair aqui no Rio, mas eu só conheço dois caras aqui. Que são amigos meus da vida. Eu falei, vai, liga pra eles. Ela falou, não posso. Se eu ligar, ele vai achar que eu quero dar pra ele. E se eu não der pra ele, ele vai ficar puto comigo. Ainda vai ficar... Então eu prefiro nem ligar. Aí eu falei, que vida merda da mulher. Ela não consegue ligar pro cara. Sair à noite sem ser um date. É, sem ser. Quero dar pra você. Cara, que inferno, assim. Realmente é um... Então, isso pra mim, de tudo que eu poderia reclamar, isso é a única coisa que me incomoda de verdade. É o fato assim, tipo... Os caras podem marcar um, pô, vamos sair amanhã na hora do almoço. Isso que é. Mas se chamar ela, é uma mulher. É uma menina. E aí, necessariamente, tem alguma coisa. Se chamar... Ih, caralho. Eu só quero... Eu acho que... E aí, quando as pessoas falam, ah, o mundo tá chato, o mundo tá chato, é porque o mundo é insuportável. Não é que o mundo tá chato. É que agora a gente tá falando dessas coisas. Mas eu tenho certeza que a sua mãe passou por isso. Sim, claro. Muito pior. Porque, provavelmente, ainda passaram a mão na bunda dela e ela ficou quieta. E não se falava sobre. Não se falava. Mãe? Talvez um amigo gay seu, o amigo gay do seu pai não foi gay. E não pôde ser gay. Porque há 30 anos era uma loucura. Inclusive, ainda era idético. Ainda tinha um negócio horrível desse termo e tal. Então, não é que o mundo tá chato. O mundo sempre foi horrível, insuportável. Só que as pessoas não tinham possibilidade de falar. E agora elas estão falando. E estão dizendo que, como pra elas tá chato. Imagina se o mundo tá chato pra você. Imagina pra pessoa que tá sofrendo isso. Imagina pra mulher que não consegue ir num pagode. Porque os caras vão achar que tão querendo comer. E isso é o de menos, quase. Porque, se você for ver, tem gente morrendo. Claro, claro. Por esse tipo de coisa. Mas não é o de menos. A verdade é que também é uma coisa. E a gente precisa falar disso. Por isso que, no fim, a sociedade tá se modificando. É claro que dá a sensação que dá. É que a gente dá um passo pra frente e dois pra trás a vida inteira. Mas não tá. No fim, é dois pra frente e um pra trás só. A gente tá nesse momento conservador, reacionário e tal. Mas há 30 anos era pior. Há 100 anos era pior. Se você perguntasse a 150 anos. Menino, e aí a escravidão? Não tem como acabar isso. Não tem como acabar isso. Já tá na população. Já tá em todo mundo. E vemos hoje como tivemos o presidente negro americano. É uma coisa impensável. A gente teve uma mulher presidente. As coisas estão mudando. Claro que podiam mudar mais rapidamente. Não precisava morrer tanta gente pra ter que mudar. Mas a gente tem que mudar e evoluir junto, assim. Eu entendo. Claro que às vezes... Ah, mas tem exagero de um lado. Lógico que tem exagero de um lado. A pessoa foi espancada. Apanhou a vida inteira. Foi podada a vida inteira. Foi colocada num canto a vida inteira. Tinha uma mordaça na boca a vida inteira. Quando tira, essa pessoa quer gritar. Ah, mas não precisa gritar. Ela precisa. Porque essa pessoa não aguenta mais. A mulher vem se fodendo há milênios. É agora que ela começa a ter alguma chance. Ai, que chato esse mundo. A mulher... Não! É o mundo que eu preciso. Como é que pode o cara achar que o mundo tá chato se a mulher ganha menos que o cara? Se a mulher não pode andar na rua. Se a mulher vai receber o entregador de pizza, ela tem que ir com gente vestida. Porque se não o cara que vai entregar, acha que ela quer dar pra ele e vai estuprar ela. É uma loucura. O preto, o gay, a mulher, o nordestino, todo mundo que a gente fala, as coisas tão mudando. E eu acho que a gente, como comediante, também tem que mudar. A gente tem que andar. Ai, mas antigamente... Eu falo muito... Ai, antigamente... O Costinha fazia piada. Pois é. Ai, ele já fez a piada. E ai, já passou. Quarenta anos. Você quer lutar pra fazer a mesma piada que há quarenta anos um cara fez? Que merda. Piada é uma coisa que... Quando a gente contava piada, na época, a gente contava piada mesmo. Conhece aquela do papagaio que imitava o Silvio Santos? A gente perguntava antes pra pessoa. Você conhece a piada da loura que foi na praia? Se você falasse conheço, eu nem te contava. Se você conhece, não faz sentido eu te contar. Então, pra que que hoje eu vou defender a piada dos Zacarias? Ah, mas o Mussum fazia? Pois é. E aí, ele já fez. Então, eu tenho certeza que se o Mussum tivesse aqui, você falava. Eu quero fazer a piada do Mussum. O senhor fala, não faz não. Essa eu já faço. Faz outra aí. Pensa outra. Quer fazer piada? E não é assim. E claro que as pessoas ficam, não pode, não pode. Mas não pode fazer piada com o preto. Não pode fazer. Pode. Pode fazer piada com todo mundo. Pode, dentro da Constituição, você pode fazer piada com todo mundo. E, inclusive, é bom que se faça. É bom incluir todo mundo nas piadas. É que uma coisa é fazer piada. Outra coisa é humilhar, incitar o ódio, a violência. Uma coisa é rir com. Outra coisa é rir de. E você pode até rir de também. Mas você entender a responsabilidade que tem isso. Porque essas pessoas, elas são mortas por esse tipo de piada. Elas são agredidas por esse tipo de piada. Você perpetuar o preconceito é uma merda. Você lutar pra fazer uma piada que perpetua o preconceito, eu acho tão pequeno, eu acho tão precário, eu acho tão triste uma pessoa. Não, mas eu quero fazer piada da mulher burra. Caralho, em 2022, tu quer fazer piada da mulher burra. Essa é a tua luta? Não, mas eu quero fazer piada com o veado, que o veado faz. É, é, é. Caralho, mas realmente, com o mundo nesse estado, a tua luta é pra poder fazer uma piada sacaneando o gordo. Caralho, essa é a sua luta enquanto humorista? Essa é a tua vontade de criar alguma coisa? Se você é artista, na minha cabeça, você tem que estar sempre pensando à frente. Você tem que estar puxando a corda, indo pra vários outros caminhos, falando e criando coisas que as pessoas ainda nem pensaram. Aí você tá lutando pra fazer um negócio que as pessoas já sabem de cor. Eu acho isso, enquanto artista, enquanto criador, ator, comediante, o que quer que seja, é jogar fora o teu talento, a tua verve, o que você tem. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas essa piada não tem graça. Tem. Eu ri a vida inteira, da adolescência inteira, da juventude, de piada racista, de piada homofóbica. Era engraçado. Eu ri. Agora, a senhora tá andando, ela cai e tropeça, a gente vai rir. É um horror, a senhora tropeçou, caiu, ela pode ter morrido. A gente ri. Então, piada preconceituosa é engraçada. Por isso que ela existia. Ela existia porque ela tinha a graça dela. Mas a gente escolhe não contar essa piada porque a gente escolhe não seguir nesse caminho. Eu, enquanto sociedade, enquanto brasileiro, enquanto ser humano, não quero contar essa piada porque não faz o menor sentido eu evoluir pra esse lugar. Eu quero evoluir pra um outro. Claro que tem um lado dizendo assim, não, não pode fazer uma piada com mulher porque você não é mulher, não sei o quê. Claro que existe um exagero do outro lado. Mas eu entendo esse exagero. Depois de dois mil anos, a mulher agora tem uma chancezinha. Então, eu ia te falar uma coisa que o Chicó falou aqui, que foi maravilhoso o exemplo que ele deu, que ele falou assim, imagina que você tá numa balada, num show, e aí você pisa sem querer no pé de alguém. E aí essa pessoa dá um grito, faz um escândalo porque você pisou no pé dela. Pra você, aquele escândalo é desnecessário. Você fala, poxa, mas eu só pisei no seu pé. Era só, você me avisava, eu pedia desculpa, eu só pisei no seu pé. Só que aí quando a pessoa tira o sapato, você vê que dentro do sapato, ela tava com o dedo machucado. Que ela tá com uma ferida, que ela tá há um tempão com aquela ferida, e que você pisou na ferida. Não é que você deu um pisão no pé. E eu achei esse exemplo maravilhoso, porque às vezes assim, ok que você não fez na maldade. Eu entendi que o seu pisão não foi na maldade. Tipo, mas olha onde você pisou. Olha o tamanho dessa dor que existe onde você pisou. Então, não é só julgar o pisão. Ah, mas o pisão é tão bobo. É, mas deixa eu te mostrar aqui onde foi que você pisou, sabe? Mas o que eu sinto é que tem muita gente, pra falar, digamos, comediante, vai. Tem muito comediante que sabe que aquele pé tá machucado. Que sabe que aquele pé tá infeccionado. E fala, mas mesmo assim eu tenho o direito de pisar naquele pé. E é isso que eu digo. Que direito merda que você tá lutando. Você tá lutando por um direito de humilhar a pessoa. Ah, mas eu posso. Eu sei que você pode, mas daí você escolheu isso. Quer dizer, pior ainda, você escolheu tratar mal uma pessoa que tá com o pé caindo. Entendeu? É isso que eu... Ah, mas aí você não pode fazer piada com mais nada? Pode. Pode fazer piada com um monte de coisa. Piada com um monte de gente. Existem jeitos, inclusive, de falar, de fazer. Mas fazer aquela piada com aquela pessoa que já tá com o pé infeccionado... Cara, tem tanto pé por aí. Olha quanto pé pra pisar. Por que você quer pisar naquele pé? Só pra provar o ponto de que você quiser, você pode pisar naquele pé. Eu acho essa luta meio triste. Você tá aqui, você conseguiu um destaque, você tá se colocando como comediante. Aí você escolhe lutar a luta dos pés machucados. Cara, luta de pisar no pé dos outros que não foram pisados ainda. Vai por aí. Tem tanto... É isso. É que se dissesse assim... Pô, mas se eu não fizer essa piada, não tem mais piada pra fazer. Essa é a única piada que eu posso fazer. É essa aqui. Se eu tirar, eu morro de fome. Olha quanta piada tem. Olha como o mundo está aberto de possibilidade. Olha o país que a gente vive. Uma infinidade de possibilidade. Olha o que acontece todo dia com, sei lá, de governo, a memes, a farofa da DQ. Olha tudo o que tá acontecendo. Olha o que tem de piada por aí. Tem muito caminho. E caminhos que você pode pensar, ah, mas eu não quero falar de política. Tá ótimo. Faz piada de pum. Faz piada de torta na carne. Tem importante também. É engraçado. O negócio é fazer rir. Se fez rir, tá ótimo. Tá, eu tiro o lipo, ele é engraçado. Paulinho Gogó é engraçado. Assim como a Fernanda Torres é engraçado. Assim como o Ricardo Arujo Pereira é engraçado. Tipos de humor diferentes, sei lá. Tá ótimo. Tá tudo bem. Tem humor pra tudo. Tem momento pra tudo. Às vezes a gente fala, ah, eu não quero mais pensar em nada. Eu quero só uma coisa pra me distrair. Legal. Se distrai com aquele tipo de humor. Agora não. Pô, eu vi esse negócio realmente, né? Fez uma sátira em cima daquilo ali. Então tem tudo isso. Por isso que eu acho só triste a pessoa. Tá nesse lugar que é o mundo da comédia, sei lá. Você tem algum tipo de destaque e você escolhe machucar uma pessoa. Só pelo direito que você tem de poder fazer isso. É, acho que pena. Mas interago. Mas eu tenho direito. É, tem. Tenho direito. Eu posso, se eu quiser, eu posso fazer piada com crianças que foram estupradas no nazismo. É, pode. Mas, meu Deus, você quer fazer essa piada? Não, mas eu posso. Eu sei, mas por que você vai fazer com isso? Tem tantas outras pessoas. Você pode fazer com um monte de crianças, inclusive. Dá pra fazer piada com outras crianças. Você quer fazer com aquela que foi arrastada no carro? Aquela que tomou o tiro da bala perdida e morreu? A que foi jogada do prédio? Você quer fazer piada com ela? Ah, é, mas eu posso. É, pode. Mas eu só acho triste. Tem tanto lugar aí pra ir, né? Eu ia te perguntar uma coisa, porque você falou um negócio aí no meio da Farofa de Kei. Eu ia te perguntar uma coisa por curiosidade. Como você começou a conviver mais com uma galera mais famosa? E a gente, como humorista, às vezes no palco, faz essa piada de zoar o famoso. Você fica mais inibido? Fico. Fico super inibido. Eu tô sentindo isso agora. Fico super inibido. Não só porque eu conheço. São duas coisas. Uma porque conheço e duas porque isso vai virar uma notícia. Sim. Isso vai virar uma piada. Mas eu sinto mais porque agora, porque assim, de repente é alguém que eu passei a conhecer a pessoa e eu gosto da pessoa. E aí aquela piada sobre a pessoa já não faz mais sentido pra mim porque a pessoa é legal pra caralho. Totalmente. Ainda tem isso. É verdadeiro pra você. Puta que pariu. Então não adianta fazer aquilo. Se você quer ver, por exemplo, eu tô escrevendo show novo e eu tô falando de uma viagem que eu fiz pra África. E aí que os bichos lá são muito grandes. E que os bichos eram todos gigantes. Então que o sapo parecia um javali, o javali parecia um búfalo, o búfalo parecia a Graciane. Era um negócio assim. E aí eu falei, cara, eu vou fazer essa piada? Vão encher o saco, vão dizer Fábio. Aí eu conheço a Graciane, que é ótima, inclusive. E aí eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, Graciane, quero fazer uma piada com você. É assim a piada. Se você disser que você acha uma merda, eu não faço a piada. Mas eu queria... Ela falou, Fábio, não precisava nem ter... Pelo amor de Deus, faz a piada. Não tem nada a ver. Inclusive achei ótimo. Pode fazer. Engraçado. Não me pergunta nunca mais isso e tal. Mas por que eu achei melhor me calçar? Porque se eu faço essa piada, alguém filma, sai... E aí sai uma matéria dizendo Fábio, sacaneia a Graciane. E aí pode chegar torto pra ela. E aí fala, o Fábio falou mal de você. E aí ela responde que ela nem viu. Ela pode falar assim, ah não, mas eu também nem vejo essas coisas. Graciane diz que não... Pode entrar numa... Criar o que as pessoas querem. Então eu achei melhor ligar e mandar mensagem. Graciane, eu vou fazer a piada sacaneando, tá? Ela, tá ótimo. Faz aí, não precisa nem mais me perguntar. Vou te contar uma coisa. Você conheceu a minha filha muito pequena, né? Eu tinha 8 anos, sei lá. Então ela cresceu nesse meio e ela tá muito acostumada com isso. E aconteceu uma coisa, você falou disso agora, eu achei curioso. Porque a gente foi gravar o Fritada, do Neto, eu acho. Foi, do Neto. E aí o Ventura tinha feito uma piada pra me zoar. E zoava a Amar. E a Amar tava ali no camarim sentadinha. Ele chegou pra mim e falou, Cris, fiz uma piada usando a sua filha. Eu falei, tudo bem, pode fazer. Ele falou, mas deixa eu contar. Eu falei, não quero ouvir, pode fazer. Aí ele falou, mas ela pode ficar chata. Eu falei, então pergunta pra ela. E eu aqui fazendo a chapinha. Aí ele foi lá e falou, Amar, porque o Ventura e a Amar, eles têm uma ligação ali, que os dois se amam e tal. Aí ele falou, Amar, olha só. Eu fiz uma piada com você. Ela falou, pode fazer. Ele falou, deixa eu te contar. Ela falou, não quero ouvir, pode fazer. Aí que eu achei maravilhoso. Porque ele falou assim, tá, eu entendi que por você tudo bem. Mas e se você chega no colégio, na escola, e as pessoas começam a te sacanear pelo que eu falei de você? Aí a Amar virou pra ele e falou, se alguém vier pra mim pra falar da piada que você fez comigo, eu vou falar, sabe por que ele fez piada comigo? Porque ele me conhece. O dia que ele fizer uma piada com você, você me avisa. Que aí você vai ser relevante o suficiente. Gostei. Caralho, ué. É minha filha. Orgulho. Orgulho da mamãe. Porque eu falei, sabe, ela teve a consciência de falar, cara, é isso. Você me conhece, me sacaneia, a gente se usou, você é meu amigo. É por isso que eu achei do caralho. Mas eu fico mais preocupado com isso, de virar um circo. Pras outras pessoas. É, porque no fim das contas, tem um tipo de lugar onde saem essas notícias que vivem disso. Vivem de tentar pegar alguma vírgula e espremer e sair alguma coisa e criar uma confusão. E aí é chato, porque eu não quero confusão com ninguém. Eu estou aqui fazendo essa graça aqui. Então, agora eu já paro para pensar. E ao mesmo tempo, quando eu fazia as piadas lá atrás também, até eu peguei umas piadas para fazer o show novo, eu peguei as piadas antigas para ver o que tem ali, se alguma coisa até se salvava. Muita coisa errada. Muita coisa que eu seria preso, talvez, hoje. E que as pessoas riam na época. Não, acho que preso não. Cara, tem uma coisa ali que era mais chata. Mas é preso, não sei. Não, acho que não. Se a gente infernizar a minha vida, mas cancelado com certeza. E muita referência de piadas, sei lá, com Preta Gil, que também é uma coisa antiguês, meio véia e tal. Mas também bobo. Muita coisa boba. Mas no fim, tudo bem. A gente passou por essa fase. Por isso que eu acho que as fases, né? A gente tem que viver essas fases. A merda é ficar nessa fase para sempre. E lutar por essa fase. Que estava dando errado. Vamos subir, né? O que você ia perguntar? Eu ia perguntar. Quando vocês pensam... No começo isso, né? Quando vocês pensam em uma esquete para o Porta, tem uma reunião em que se analisa o texto e as pessoas discutem sobre... Ó, isso daqui pode dar problema. Isso daqui vai dar problema. Não, de problema, não. Isso aqui vai dar problema. Vamos fazer. Vamos fazer. É, isso aqui vai dar problema. Vai, então é isso. Isso não vai dar problema? Não quero. Não tem tanta coisa dar problema assim no Porta. Na verdade, pouca coisa dá problema. Processos, então, o que alardeiam é muito... Não tem nem... Assim, ah, eu vou processar o Porta. Mas não processa. Porque para processar tem que pagar um dinheiro, tem que contratar um advogado, tem que contratar a justiça, tem que passar de uma instância. Isso geralmente não acontece. E quando acontece, não passa dessa primeira instância. Dificilmente o Porta, nesse tempo, andou um pouquinho mais, assim. Talvez o especial de Natal, que foi o que jogaram a bomba, foi para o STF, e o STF falou, tá, fica quietinho aí, porque é liberdade de expressão, não tem isso. Mas só porque chamou muita atenção. Mas quando a gente escreve, a gente não pensa vai dar merda. Ah, tá. A gente acha engraçado. Tem um, por exemplo, eu lembro de um que eu escrevi, que é o ginecologista vê a imagem, acho que é de Nossa Senhora, o Jesus na vagina da mulher. Ele abre e fala, meu Deus do céu, é essa, eu acredito, tá aqui, vem a mulher, a enfermeira, acende vela, e a mulher tá lá com a pera aberta. E aí eu acho muito engraçado. Mas nesse, quando a gente leu, a gente riu muito e falou, vai dar merda. E esse deu merda. Foi a primeira vez que, sei lá, Feliciano falou. Mas enquanto nossos detratores forem Feliciano, Silas Malafaia, os corruptos, aí tudo bem, a gente tá atacando as pessoas certas, sabe? Brincando e sacaneando as pessoas certas. Mas quando a gente vai fazer, por exemplo, especial de Natal, especial de Natal, a gente já sabe, embora a gente lançou em 2013, não deu problema, 14, 15, 16, 17. Engraçado, o de 19 deu problema. Olha que estranho. Depois de 18? Depois de 18? Menino. É, não sei o que aconteceu no país, que de repente deu isso. Mas não tinha dado problema nenhum. Tinha assim, tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava, tinha gente que falava, ai, que absurdo. Ninguém queria proibir, ninguém queria jogar bomba. Mas em 2019, as pessoas sentiram a vontade pra fazer esse tipo de coisa. E aí começou a dar. Tanto que as pessoas falam, em especial de Natal do Potter, que vem fazendo, eu falei, mas você assistiu os outros? Porque os outros estão no YouTube, já há muito tempo, vocês não falaram nada sobre isso. Tanto que o barulho acontece, aconteceu o barulho absurdo que fizeram, passou o lançamento, as pessoas ficaram quietas, mas tá no YouTube. As pessoas estão vendo, tá de graça pra quem quiser ver. Mas ninguém mais falou nada. Só fala na hora, porque no fim é midiático pras pessoas. Quando a deputada na Bahia fala que não vai permitir, o que ela quer é chamar atenção pra ela. Ela tá sentada em cima do negócio do porta e trazendo os holofotes. Espera lá, que a pessoa fala, é isso mesmo, parabéns, muito bem. E ela esqueceu, nunca mais vai ver isso e vai passar. Por que que os outros oito especiais estão lá e ninguém tá tentando impedir? E que na verdade tem um efeito contrário, né? Pra gente é uma maravilha. Exato. As pessoas começam a ouvir falar. A gente joga no ar e as pessoas falam, absurdo, inclusive vocês economizaram uma grana de barco. Muito, muito, mas é verdade. Obrigada. No mundo todo, inclusive. Porque quando jogaram bomba, isso saiu no mundo inteiro. Sim. E aí quando eu tava no México, as pessoas estavam falando disso e queriam assistir. Aí vocês cancelaram o Outdoor Not Times Square. Cancelou, falou, gente, não precisa mais. Economiza essa grana. E aí o especial que a gente lança amanhã, inclusive, te prego lá fora, o trailer foi no ar e aí foi muito engraçado que uma das coisas que a mulher falou, que alguém falou e que gerou polêmica, que assim, Jesus está num bordel. Ele está entre putas. E eu falei, mas é que Jesus andava entre putas. Sim. Você tem ficado bravo com isso. Jesus andava entre os mais necessitados. Jesus não andava no Cidade Jardim. Entendeu? Jesus andava entre os leprosos, entre os pobres, entre as putas, entre os marginalizados. Então, por acaso, vocês vão assistir amanhã, ele vai lá no puteiro e ele não dorme, ele não faz uma suruba com putas. E poderia até fazer, mas por acaso não faz. Mas as pessoas já ficam muito loucas porque, no fim das contas, elas não acreditam nesse Jesus de verdade, o Jesus do amor e tal. Elas acreditam no que alguém um dia leu e disse pra ela. Eu leio a Bíblia, porque pra escrever eu leio. e eu comento com pessoas religiosas sobre a Bíblia, ninguém faz a menor ideia do que está escrito na Bíblia. Ninguém lê a Bíblia. E esse é o que me dá mais medo. Quem lê a Bíblia é o pastor, é o padre, e ele interpreta do jeito dele e passa pra aquela congregação ali, pra aquela assembleia dele. Então a pessoa ouviu dizer uma interpretação do que aquele cara que já tem os preconceitos na cabeça dele vai dizer. Porque Jesus, por exemplo, não fala nada, não é contra gay. Jesus não fala nada contra gay. A gente tem Paulo falando que nem conheceu Jesus e tem no Velho Testamento que é abominável dormir com pessoas do mesmo sexo assim como comer crustáceos é abominável. A palavra abominável aparece pra dormir com pessoas do mesmo sexo e comer camarão. É abominável. Mas você escolhe achar abominável transar com uma pessoa do mesmo sexo e o camarão não. Fazer a barba não pode. É pecado mortal. Não pode cortar pelos do corpo. Não pode comer porco. Não pode comer animal de pata fendida. Mas não, isso não me interessa. Isso tudo bem. Mas gay não. Gay não pode. Tá lá, tá lá. Em nenhum momento nem Jesus fala porque Jesus não ia perder tempo com isso. Pelo amor de Deus. Mas esse Jesus ia perder. O que que tá acontecendo ali? Não, duas pessoas se amam. Ah, tá ótimo. Então ali eu já cumpri minha função. O que que tá acontecendo aqui? Não, aqui estão batendo nele. Opa, aqui é que eu preciso estar. Esse Jesus precisa estar no lugar onde... Agora imagina esse cara que pregava amor há dois mil anos. Se hoje pregar amor já tá difícil, imagina dois mil anos. Então esse é um cara que... Aquele famoso ditado, né? Que Jesus é um cara boa gente. O que atrapalha é o fã clube. E é verdade. Se nem as pessoas que acreditam nele chegaram a uma conclusão... Porque tem 40 tipos de igreja diferente numa mesma rua. Que acredita num pedaço, que acredita no outro, que aqui não acredita nisso. Aí tem as... A igreja evangélica, aí tem o testemunho de Jeová, e tem o... Se nem eles estão combinados entre eles, por que que aí eles querem mandar na minha vida que nem acredito? Na vida da população brasileira que cada um acredita num troço. Imagina, a gente tem que lutar pelo Estado laico, e é por isso que eu acho que é importante que a gente faça piadas com religião. E mais uma vez, não é chutar a santa, não é ir lá no centro de religião de matriz africana e botar fogo, não é impedir uma missa de acontecer, não é ir no espírita lá na frente e não deixar eles fazerem, porque isso é crime, não se pode fazer isso, não pode vilipendir a fé alheia, impedir alguém de processar sua fé, professar sua fé, isso tudo é crime. Agora, ridicularizar, não só pode, como deve. A gente não pode deixar nada ficar sagrado, porque o sagrado para você não é sagrado para mim. Se amanhã eu achar que é sagrado não andar de carro, não é legítimo também? Eu falo, gente, eu acho que andar de carro, eu e essas 50 pessoas aqui, a gente acha isso um absurdo, eu quero que vocês parem de andar de carro. Não, não vou parar de andar de carro porque você achou um absurdo. É, mas a pessoa quer que você pare de falar sobre, não pode falar sobre essa figura porque eu acredito nela. Meu lindo, mas eu não, eu falo de quem eu quiser. Você acredita, maravilhoso, acredita, se eu entro na tua igreja e começo a falar, não existe, é uma mentira, aí é outra história, porque daí eu estou invadindo o teu mundo, estou invadindo o teu lugar, estou atrapalhando a tua vida de acontecer, então não atrapalha a minha de acontecer. Então eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de piada, tem que rir, porque se uma coisa se torna sagrada, ela se torna intocável, ela se torna lei e ela se torna um monstro e esse monstro vai engolir a todos nós. A função da comédia é fazer com que esses monstros não cresçam, é rir de tudo e de todos. Como acontece em outros lugares onde o humor não pode acontecer, porque a religião tomou posse do país e dominou o país. A gente está falando... Exatamente. Quando a pessoa fala para mim, por que você não faz piada com o muçulmano, ao invés de você querer desejar a minha morte porque existem extremistas muçulmanos, porque não são os muçulmanos, são os extremistas muçulmanos, que matam pessoas, você devia estar falando que loucura que lá não se pode fazer piada, não se pode desenhar aquilo ali, porque senão te matam. Você tinha que estar mais do que... Acho que é aí que está a luta errada. Ao invés de torcer para mim, para eu morrer, você devia estar preocupado em por que lá não pode fazer piada nenhuma, lá não pode falar, porque são esses crentes que terceirizam o pecado, né? Como eu não posso bater em você porque, meu Deus, não deixa, eu quero que você bata no Deus do outro para um maluco que acredita no Deus do outro venha cumprir a função. Eu estou quase contratando um matador de aluguel para vir aqui. Ele vai te matar e eu fico com a consciência livre. Não, não é. E no mais, você já fez já piada com o muçulmano. Muito. A gente fez piada com o muçulmano, com o evangélico, com o católico, com o umbanda, com o ateu, inclusive, que eu também escrevi. É que, ao mesmo tempo, você não faz piada com o muçulmano. Me conta aí três parábolas do Alcorão. A gente ri do que a gente conhece. O Brasil não faz a menor... O Brasil não conhece a Bíblia. Sim. Só os estereótipos do mundo árabe. É, só conhece isso. E, mesmo assim, não conhece uma passagem do Alcorão. Não sabe o que está ali. Então, para que eu vou falar? Ah, mas muito corajoso você... Não, eu não quero ser corajoso. Eu quero ser engraçado. É quando você jogou uma bomba em mim, você me transformou num corajoso. Não era para eu ser um corajoso. Era para eu ser um... Fazer piada da quinta série. A escola do Jesus, do especial de Natal que estreia amanhã, chama Escola É Viadão. Porque é uma piada da quinta série. Eu queria fazer essa piada. Aí, piada imbecil. E você sabe que é curioso porque eu sou cristã. Não frequento igreja, mas sou cristã. Fui criada na igreja católica e sou cristã, assim. Mas é muito engraçado porque, às vezes, por exemplo, sabendo que você vem, aí já vem as mensagens, né? Ah, você não vai questionar ele lá e tal. E eu tenho uma postura muito assim que, como humorista, eu só posso acreditar que... O humor, ele é diretamente ligado à inteligência. Então, eu só posso acreditar num Deus que tenha bom humor. Com certeza. Se eu acredito em Deus, como acredito, e se eu acho que ele é tão inteligente... Eu acho você inteligente. E você tem um humor incrível. Eu acho alguns humoristas inteligentíssimos que têm um humor incrível. Como é que eu posso duvidar da inteligência... Entende? Eu, como cristã, estaria menosprezando a inteligência do meu Deus, que eu acho que é tão soberano como eu acredito que é, se eu acreditasse que ele para o tempo dele... Entende? Eu digo assim, eu só posso acreditar num Deus que tenha bom humor. Mas sabe o que acontece? É porque a vida... A vida é horrível. A vida é muito dura. A vida é muito difícil. A gente vai morrer. A vida é muito injusta. Com a maioria esmagadora da população mundial. Então, quando a pessoa escolhe acreditar em alguma coisa, ela está querendo uma justiça de alguma forma. Depois do medo da morte, eu acho que o maior medo do ser humano é da injustiça. de um crime ficar sem solução, de me roubarem, de, pô, trabalhei tanto para isso e me tiraram. Olha que coisa injusta. O nosso medo é de injustiça. Como a vida é horrível, como eu estou aqui, estou direitinho, poxa, eu estou trabalhando, eu não fiz nada de errado, mas eu estou com uma vida merda aqui, eu não consigo ser feliz. Acontecem coisas horríveis com a minha família, desde preconceitos, até assim, assassinaram alguém, atropelaram alguém. E quando me prometem que não, mas quando a gente morrer, a gente vai para um lugar onde todo mundo é igual, onde vai ser bom para todo mundo, é um alívio, é um conforto do tipo, tudo bem, a vida é difícil que eu estou tendo aqui, que todo mundo que eu gosto está tendo aqui, porque em algum lugar vai dar certo. E aí essa pessoa que então se apega nisso para poder sobreviver, ver uma outra pessoa rindo disso, ela está falando, caramba, você está rindo da minha única esperança. Só que o que eu acho é que essa esperança, quando ela começou a lucrar dinheiro com as pessoas, ela se transformou já em uma outra coisa, ela não é mais uma esperança de uma vida melhor. Porque não é possível que você acredite que, quer dizer, é possível que existe, mas assim, se a gente parar para pensar, mesmo que você possa acreditar em qualquer energia, o que quer que seja, não é possível que você acredite que existe um céu, não existe um céu onde as pessoas que morreram estão vivendo lá, conversando, e aí tem um lugar de bondades, aí você morre, chega lá e você encontra as pessoas. Isso é um negócio que é onde a gente alcança, é onde o ser humano alcança. A religião foi escrita e feita por humanos, para os humanos alcançarem. Você acha mesmo que o cara é Deus, a força, ela é Deus, ele é onisciente, onipresente, e onipotente. E aí ele, do barro, fez o homem. Por que que esse troço, que é a coisa mais potente do multiverso, pegou o barro e fez o homem? É porque é assim que a gente entende, é assim que o ser humano naquela época entende, ah, então a gente veio daqui, porque a gente quer explicações. Por que que chove? Não choveu, porque você foi mal e aí Deus mandou a chover. Ah, é mesmo? Então eu preciso ser bom. É, eu preciso morrer. Só que eu acho esse tipo de moralidade que vai se criando, esse tipo de conforto, ele sai pela culatra. Porque a partir do momento que a gente fica confiando num ser supremo que vai tornar tudo bom, que um dia vai tornar tudo justo, a gente lava as mãos. Porque eu não preciso mais fazer minha parte, porque Deus vai fazer. Porque não é exatamente que o povo brasileiro tá seguindo as normas de Deus tal qual e todo bonitinho e chateado com o que não tá. Tá todo mundo cagando tudo, tá todo mundo fazendo tudo errado, tá todo mundo se fodendo. Porque a gente pensa com estômago, a gente pensa com fígado, a gente é humano, a gente tá na merda, a gente precisa dar os pulos, as pessoas fazem coisas erradas o tempo todo. Então no momento em que a gente pensa assim, mas vai ter alguém que vai corrigir isso tudo, eu me livro de não precisar eu fazer. E a minha fé tá no ser humano, a minha fé tá nas pessoas. Gente, não, esquece Deus, esquece que depois da vida vai ter alguma coisa. Pensa que essa é a sua única vida, você só vai viver esse tempo. Então vamos tentar transformar esse tempo no melhor tempo possível. Porque senão... Então assim, não tenta fazer o bem porque depois... Não, tenta fazer as coisas boas darem certo aqui porque depois daqui não tem mais nada. É só isso que a gente tem. Então a sensação... É nisso que você acredita? É nisso que eu acredito. Eu não acredito em nada, eu sou ateu. O que eu sinto é que a gente tá evoluindo, a humanidade vai evoluindo aos trancos e barranhos, cada um do seu jeito. E a gente precisa se responsabilizar pelos atos. A gente precisa entender que não pode botar fogo na Amazônia porque... Ah, mas aí o cara lá quer... Mas precisa ter uma coordenação porque isso interfere no mundo inteiro. Mas é uma coisa ainda nova pra gente a ideia de que uma pessoa na China ficou gripada e parou o mundo. Isso foi um susto que todo mundo tomou. Mas tá tudo interligado. Se a gente for entendendo que não adianta... Ah, deixa o chinês que se ferre lá. Ah, deixa aquele lá. O norte-coreano é um maluco. Ele joga um míssel no Japão e acabou o mundo. Aí você que tá aqui no Brasil discutindo se o banheiro pode entrar homem e mulher. Isso é uma loucura, assim. A gente não percebe o que tá vindo daqui a 20 anos. O impacto e as mudanças que vão acontecer vão ser muito difíceis. Principalmente pra países subdesenvolvidos. A gente tá falando... Enquanto as pessoas discutem se o comunismo vai voltar no Brasil, que é uma loucura, a gente não tá falando que a carne vai virar carne de laboratório em 20 anos com o mesmo sabor feitas da célula do boi, só que sem gastar água, sem gastar energia, sem precisar devastar nada e que o maior produtor de carne do mundo vai poder ser a Suíça em prédios gigantescos onde as carnes vão ser todas criadas em laboratório lá. E o Brasil que 30% do PIB é agropecuária vai se fuder. Mas isso é agora, isso é daqui a pouco. E a gente tá no... Mas esse banheiro é pra menino ou pra menina? Minha gente, daqui 30 anos 40% dos empregos não vão mais existir. Claro que vão surgir outros, mas a gente não tá fazendo com que a mão de obra se qualifique pra elas conseguirem assumir outra coisa. O primeiro emprego de muita gente é vender na lanchonete, é ser chapeiro, é trabalhar em loja. Isso vai acabar. Não tem mais nada disso. Não vai ter mais nada disso. E as pessoas... Isso não é assim em 2.500. Não, eu tô falando de 2.050. É, isso já acontece hoje quando você vê tantos cargos sem a pessoa qualificada, porque tem acontecido já hoje, né? Numa parcela muito menor do que você tá falando, mas a gente já vê isso hoje. Às vezes a gente precisa de uma pessoa que faz tal coisa e aí você roda, roda, roda pra achar alguém que seja competente, que tenha aquela, enfim, aquela qualificação, não acha com um monte de gente desempregada. Então é uma conta que não bate. Não, e vai piorar muito, porque a tecnologia vai tomar conta. É isso. E ao mesmo tempo em países como o Brasil, quando a gente fala, eu lembro, nem sei como é que tá aqui, faz tempo que eu não ando de ônibus em São Paulo, mas havia cobradores. E teve um momento em que, acho que foi até o Dória que falou, quando ele foi prefeito a primeira vez, que ele falou, vou acabar com os cobradores. Houve um protesto generalizado e, obviamente, não faz o menor sentido ter cobrador em ônibus mais em 2021. Mas claro que faz. Se você vai desempregar 50 mil pessoas, sei lá, essas pessoas não têm pra onde ir. E aí? O que faz com essas pessoas? Só que a evolução tecnológica, ela é uma pedra rolando a ribanceira. Você consegue segurar um pouco. É tipo aquele papo de que, lembra, que o controle remoto demorou a chegar no Brasil. Tinha um papo que a Globo não tinha deixado ter controle remoto pra ninguém mudar de canal. Mas chega uma hora que não dá pra impedir mais. Não vai ter mais motorista. Não vai ter mais motorista. Imagina, se não vai ter mais motorista, não tem mais acidente. Não tem mais mecânico. O mecânico não vai precisar de tanto. Não vai precisar mais de ter guarda de trânsito. Sim. Não vai precisar... Tudo vai mudar. Entregador de comida. Não vai ter mais... Não vai ter mais posto de gasolina, porque vai ser só energia elétrica. Então você não vai precisar mais ter os treinistas, vai ter as pessoas ali. Pra onde vai essa gente? E a gente tá falando desses trabalhos, seriam, sei lá, uns trabalhos, uma mão de obra mais mais popular. Mas nos Estados Unidos, a máquina já tá substituindo advogado. Porque lá, como é jurisprudência, então você bota a máquina pra pesquisar casos em que comediante falou de religião. A máquina, em uma hora, consegue o que o cara fica três dias pra achar. Sim. A máquina já tá substituindo advogado. E vai fazer o quê com as pessoas? Já teve um experimento de uma coisa artística. Eles botaram o público pra decidir qual é a melhor música. que eles botaram uma música de Mozart, uma música composta por uma pessoa agora e uma música composta pela máquina. Todo mundo elegeu a música composta pela máquina como a música mais bonita. A máquina compôs uma música. Porque ela tem acesso infinito a todas as músicas já feitas na história da humanidade. O que funciona, o que não funciona, o que é único. é você jogar o xadrez contra a máquina. A máquina já tá fazendo música, minha gente. E aquela tecnologia que replica a voz da pessoa exatamente. Perfeito, também tem isso. Dubladores, cara. Quem trabalha com voz vai perder emprego. Você pode pegar o Marlon Brando, ele vai fazer filmes. Sim. Você vai pegar o Marlon Brando e botar, não precisa mais do Fábio. O Fábio pro Marlon Brando é ótima comparação. Mas você não precisa mais do Jack Nicholson. O Jack Nicholson pra fazer o filme dele. porque você vai ter o Marlon Brando. E aí daqui a pouco você já não precisa mais do Brad Pitt pra fazer. Porque você já tem o Jack Nicholson fazendo e a gente fez um filme todo com ele. E aí eu digo tudo isso pra dizer que a gente tá ainda num país que a gente tá discutindo se o banheiro do McDonald's pode entrar homem e depois entrar uma mulher. Quer dizer, a gente tá perdendo o nosso valioso tempo de discussão e de debate pra falar sobre esse tipo de coisa que é assim. Ah, mas é a Pabllo ou o Pabllo? Minha gente, é a Pabllo ou o Pabllo? Eu quero saber se a sua família não vai ter como se alimentar. A gente tem que falar de outras questões. A gente tem que preparar o país pro que tá vindo e pro que se transformou. As pessoas não têm mais emprego, as pessoas não têm mais comida, elas estão comendo no lixo. O país volta pro mapa da fome. E as pessoas estão debatendo. Eu acho muito louco isso. Como a narrativa, essa narrativa passa à frente. Como suprime assuntos tão mais importantes e tão mais urgentes. E a gente não discute. Não discute e fica discutindo isso. Se a pessoa... Ah, não. É tão louco, né? A gente perdeu o nosso tempo pra falar do passaporte da vacina ao invés da gente. já estar se preocupando com... Tem vacina pra todo mundo? Não, mas não pode ter o passaporte. Meu Deus do céu. Parece, assim, é você parar tudo o que você tá fazendo porque seu filho quebrou um copo d'água na cozinha, sabe? Você, cara, deixa eu ir lá. Não pode pegar o copo d'água. Você parou. Você tava aqui resolvendo questões. Não, você saiu do seu trabalho. Isso. Foi pra casa, chegou em casa, pegou o seu filho, tirou, porque tem caco de vidro no chão. Aí pode cortar e tal por causa disso. É disso que tá acontecendo agora. Então, é isso que dá um nervoso, assim, de a gente querer discutir questões mais abrangentes. Por isso que eu acho que o ano que vem é um ano muito importante. É um ano que a gente tem a chance de consertar muita coisa. Lembrando que a gente não vai votar só pra presidente. A gente também vai votar pra governador, que é muito importante. Eu moro no Rio de Janeiro. Todos os governadores do Rio de Janeiro estão presos. Meu Deus do céu. Histórico. O Freixo tava falando isso outro dia. 58% do Rio de Janeiro, é controlado por milícia e 15% pelo tráfico. Só sobrou cartão postal. O resto, tudo, tá dominado. Os nossos governadores, todos os governadores vivos já foram presos ou estão presos ou estão com tornados eletrônicos. Olha, então a gente precisa entender que não é só atirar o maluco que tá na presidência. É também eleger um governador, eleger senador, eleger o deputado federal. A gente pensar maior, né? É, não, sem acreditar, Rubem, mas é que você falou isso agora. Outro dia apareceu uma memória minha de alguma coisa que aconteceu no Rio anos atrás. Eu não lembro o que que era, mas era alguma situação muito triste, assim. E eu escrevi no Facebook, assim, maravilhosa sempre vai ser. O que a cidade maravilhosa deixou de ser há muito tempo foi cidade. É verdade, ótima observação. Porque maravilhosa ela é e vai ser sempre. Não tem como. A visão é linda, a paisagem é linda, mas cidade é que a gente já não tem tanta certeza mais. A gente foi ficando tão machucado pela vida, assim, pelo ódio, pela raiva, pelas injustiças. Porque no fim das contas, eu acho que as pessoas vão desanimando, porque elas vão vendo que não tem solução pra nada. Tudo que acontece comigo, ninguém resolve, ninguém pune, ninguém faz nada. Então as pessoas vão ficando tão desanimadas, desacreditadas, que elas vão odiando. Elas querem, a injustiça, as injustiças que acontecem fazem com que elas fiquem cada vez com mais ódio. E aí, quando acontece alguma tragédia, ainda fala bem feito. É isso mesmo, tinha que matar mesmo. Por isso que daí viram tem que matar. A gente vive um problema caótico, porque a gente tem a segunda maior população carcerária, a terceira maior população carcerária, do mundo. 40% das pessoas que estão na cadeia ainda estão aguardando julgamento. 40% das pessoas que estão na cadeia não foram julgadas. E elas, já acabou a vida delas, porque elas já entraram pra faculdade do crime. E quando eu tô falando isso aqui, eu não tô dizendo assim, tadinho deles, esquece, vamos tentar ir por esse caminho. Até porque a maioria das pessoas que estão presas não são estupradores de bebês albinos do Alasca. A gente tá falando de pessoas que roubaram. Furtaram. Vamos falar de gente que furtou, que não teve nem arma. Essa gente, muita gente presa injustamente, muita gente tá aguardando o julgamento preso, e eles estão no lugar onde o crime domina. Então, não adianta falar assim, robô, vai preso, manda preso. Claro, tá errado, não pode roubar. Tá errado. Tem que ser punido, tem que. Mas você quer realmente uma pessoa que foi lá e roubou um frango? Você quer que essa pessoa entre, fique quatro anos morando com o pior do crime e saia de lá e agora, ao invés de roubar o frango, ela te mata? Não é racional isso. Não seria melhor essa pessoa servir, cumprir serviço comunitário? Seria melhor essa pessoa trabalhar com outro tipo de coisa? E a gente precisa de tanta coisa, né? Muito! A gente tem as escolas públicas, você sabe disso, eu trabalhei em escola pública, tanta carteira e cadeira precisando ser reformada porque nova não vem. Ajusta, modifica isso. Mas não, as injustiças são tão grandes no nosso país que a gente fica com tanta raiva que a gente quer que a pessoa, a gente quer se vingar das pessoas. Então tem que ir preso mesmo, preso. E quando as pessoas falam assim, ah, aquela vida boa na prisão, parece, é mais maldade ainda, a vida não é boa na prisão. O lugar cabe em 10 pessoas, tem 50, eles comem papa, gororoba, bem feito, ninguém mandou roubar. Mas a gente, não adianta, esse cara vai sair, ele vai sair dali. Você não está mandando ele para o corredor da morte como você provavelmente gostaria. Você está mandando ele para o lugar onde ele vai se formar no crime, ele vai sair com mais ódio. E vai sair muito antes do que você pensa porque a gente sabe como funcionam as leis. Totalmente. E já sai mancomunado com todo aquele lugar porque ele também não tem outra escolha, ele não tem outra solução, ele tem que estar lá e o lugar onde ele morava é um lugar tomado pela milícia ou pelo tráfico. E vai voltar na revolta. Ele vai voltar na revolta e a revolta vai ser com você. Então não é inteligente querer se vingar das pessoas jogando ela na cadeia. Mais uma vez, estou falando do cara que assassinou a sangue frio, crianças na creche. Pedófilos. Vamos tentar tornar um pouco mais racional o papo. Vamos falar de pessoas que furtaram, que é a maioria das pessoas. e ao mesmo tempo eu acho que teria que ter um entendimento também, assim, não é possível que a gente não consegue fazer uma dieta, começar a dieta na segunda. Você quer realmente que a pessoa que não tem família, que mora num lugar que não tem banheiro, que não tem nenhuma oportunidade, a pessoa que é preta, a pessoa que sofre racismo você quer que essa pessoa... Não, ela tinha que levar uma vida direita, ela tinha que... Cara, é difícil pra caralho. Se a gente não consegue fazer, a gente que tem estrutura familiar, a gente que tem um dinheiro, a gente que... A gente não consegue tomar decisões básicas da vida, a gente consegue parar de fumar a pessoa fodida lá, tomando tiro de manhã, o irmão dela morreu com uma bala perdida, que a polícia, que foi feita pra proteger ela, matou. É um nó que dá na cabeça das pessoas, e aí você quer se vingar dessas pessoas. A vida delas já é horrível, elas já estão sobrevivendo. E aí quando ela reage de alguma forma errada, porque é errado, é um erro mesmo, você ainda quer trancar a fé dessa pessoa quatro anos com pessoas que vão transformá-la em um monstro, não faz sentido, não tem lógica. A gente tem que parar de se vingar das pessoas, a gente tem que tentar transformar, educar, ajudar, dar apoio, dar suporte. não é passar a mão na cabeça de bandido, mas é pensar que esse pequeno bandido vai virar um grande bandido já já, e ele vai se voltar contra você. Não está funcionando. Vamos concordar que não está dando certo? A gente tem medo de sair na rua, a gente bota grade, bota trava na porta, bota tudo, a gente sai com o carro, as pessoas blindam o carro. Medo a gente tem constante. Ninguém anda na rua tranquilo. Sempre que eu viajo, adoro viajar, sempre que viajo, converso com brasileiros. Lá, por exemplo, fui a Portugal agora, pergunto para os brasileiros, o que é o melhor aqui em Portugal? A primeira resposta é não tem violência. E essa, poderia ser isso na França, poderia ser em qualquer outro lugar. Fábio, eu conheci uma mulher que estava morando no Brasil, ela é alemã, e ela estava aqui acho que quatro, cinco anos, e eu perguntei para ela, ela falou, ah, eu vou uma vez por ano para lá e tal, e tal. E aí eu perguntei para ela assim, o que você sente mais diferença quando você volta lá agora, já que você já está aqui há alguns anos, quando você volta? Ela falou, ah, é muito estranho para mim, mas o mais curioso é que quando eu estou no carro os meus amigos ficam rindo de mim, porque eu estou no carro e eu fico olhando o retrovisor para ver se está vindo alguém, e eles ficam, o que você está olhando? E aí para eu explicar para eles que, não, mas pode vir alguém, eles não, não pode. É isso, não tem porquê. Não vai vir alguém. É uma chavinha que a gente desliga quando a gente viaja que é a chave do fica tranquilo, vai dar tudo certo, pode andar na rua, não tem importância. Porque não é que assim, a gente tem medo no Brasil de andar duas da manhã na rua, a gente tem medo de andar às três da tarde na rua. Exatamente. E é um medo que não é, a gente normalizou, normalizou, isso ficou, a gente aceita, a gente passa por cima de uma pessoa dormindo no chão, vem uma criança pedir dinheiro, toda fodida, e a gente fala, não tenho, minha linda, não tenho. A gente acha normal isso. Em nenhum lugar do mundo uma criança pedir dinheiro, você fala, peraí, calma, cadê sua mãe? Você não pode estar aqui. Vamos assim, vamos resolver isso, não existe isso. Aqui não, aqui existe, aqui você ainda fica puto com a criança. E aí, lá vem aquela merda, aquele pivete, vem falar comigo. E aí você fica bravo se o pivete é meio mal educado com você. Meu amigo, ele está comendo o resto do lixo. Você quer que esse cara faça o quê? Você quer que ele seja simpático, curto com você? Você quer que ele sorria? Ele só toma não a vida inteira, ele só toma porrada na cabeça a vida inteira da família, de gente que ama ele, que era pra amar, bate nele, abusa dele, dá a polícia. Põe ele pra trabalhar. Põe ele pra trabalhar. A polícia que era pra proteger, humilha, fode com ele. O policial, que era pra ser adorado pelas pessoas, é um cara que não tem estrutura, que não dão estrutura pra ele, não dão salário. É a polícia que mais mata, mas a gente não pode dizer que é a polícia que mais morre no mundo. Ser policial é um horror. A vida não dá pra eles nenhuma possibilidade. Então, assim, a gente precisa defender o povo brasileiro, a gente precisa defender as pessoas, a gente tem que ter um olhar um pouco mais empático com essas pessoas que estão passando por muita diversidade. Acho que a pandemia, de alguma forma, fez com que algumas pessoas olhassem e percebam, se é mesmo, minha empregada mora num lugar maior difícil, aí ela não vem, começou a prestar atenção, sei lá, nem empregada. Eu lembro de uma amiga minha que falou pra mim assim, nossa, muito difícil, porque a filha da minha empregada, ela teve que, tem que estudar em casa, mas ela não tem um laptop, não tem um tablet pra estudar. Eu falei, ué, dá pra ela um. Aí ela fez, ué, como assim? Eu falei, ué, não é absurdo ela não ter? Dá, um pra ela. Não, mas eu não tenho. Eu falei, você não tem? Divide aí em 10 vezes. Compra aí na Black Friday. Ela não tem, você tem. É, exatamente. Ela não tem, você tem. Dá. É, não, claro. Eu falei, não, é claro não, faz isso agora. Compra o tablet. Ai, que loucura. Ela não tem. Ai, que difícil. Deixa eu tomar minha champanhe aqui, porque a vida é difícil. Era narcisíssimo. Pior que não. E assim são as pessoas. A gente precisa ser um pouco mais empático com o outro, entender que a gente, a vida não tá boa, nem pra eu. Homem, branco, hétero, é, 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 é. Às vezes a gente vai num darkroom. Menino, corte do Vênus. Corte do Vênus. É, classe alta, eu tenho possibilidades, eu tenho família estruturada. A minha vida não tá boa. Não tá boa se eu não posso andar na rua, se eu não posso, se batem no meu ouvido, se estão morrendo de fome, se as pessoas estão à minha volta, estão fodidas. Não é possível que eu ache que por eu ter grade, muro na minha casa, pra eu poder descansar, eu tenho que viajar. pelo amor de Deus, gente, eu moro no Rio de Janeiro eu tinha que poder estar feliz eu tinha que poder falar, cara, eu fui à praia hoje puta que maravilha eu não posso estar feliz se a praia tá um nojo tem cocô, como é que você quer que as pessoas pensem em você se a casa delas tem esgoto a céu aberto se o Estado não chega lá, não chega o correio lá, a pessoa não consegue abrir uma conta a pessoa tem a Baía de Guarabara fedendo na casa dela se é isso que a gente tá dando pra ela você acha que ela vai dar o que de volta pra gente se todo dia eu vier aqui e der um tapa na tua cabeça, depois de um ano você vai dar um jeito de ter um dia cinco caras aqui que vai me dar um murro porque você não vai aguentar mais essas pessoas passam a vida inteira tomando muito mais que um tapa na cabeça e aí você quer que essa pessoa reaja bem ai, mas poxa vida a pessoa tá, como é que ela faz isso porque ela tá desesperada aí fala assim, nossa, como é violenta né, essa gente é, meu Deus como é claro que é violenta a gente é violento com ela o tempo inteiro a gente tá esfregando violência na cara dela e dizendo pra ela eu não me incomodo porque eu tô vivendo aqui no meu mundo tá no seu conforto eu tô aqui tranquilo exatamente por isso que e não é assim ai, desculpe por ser um homem desculpe por ser um homem branco não, não é não tem a ver com isso isso é uma bobagem o desculpe é por não ter entrado nessa luta antes desculpe por não ter percebido que podem te estuprar a qualquer momento desculpa por não ter sacado que não tem nenhum preto sentado no restaurante aqui só tem preto servindo e isso não tem me incomodado antes desculpe por não perceber que não tem o gay não pode ser gay porque se ele falar que é gay desculpa por não ter percebido isso antes desculpa por não corrigir meu amigo quando ele assedia outras mulheres desculpe por não ter entrado na luta antes aí sim aí eu entendo mas ao mesmo tempo antes tarde do que nunca a gente percebendo isso e se modificando e tentando mudar o entorno mas é isso a gente precisa tentar mudar o entorno mas é difícil pra respeitar seu horário a gente tem algumas coisas aqui na plataforma na plataforma seu horário a gente tem algumas perguntas aqui mas só pra reforçar e relembrar todo mundo sabe aí sobre a situação que está acontecendo no sul da Bahia com as fortes chuvas muita gente perdendo tudo muita gente ferida e pensando nisso os estúdios Flow estão fazendo aí uma arrecadação de fundos que está funcionando lá na nossa plataforma que é onde a gente vai ler as perguntas agora é só você entrar lá na plataforma ficar perto onde tem pra você mandar as perguntas e onde você resgata emblemas você vai ver a página lá de arrecadação de fundos é um botão laranja bem grande não tem como não ver não tem como não ver e se você já tem Sparks na sua carteira você pode doar em Sparks e você pode também comprar Sparks pra fazer essa doação com qualquer valor ok e aí você vai receber um bônus que não é nada comparado a causa mas é um bônus que é um emblema raro de doador e tem também uma causa maior que vai ajudar realmente duas cidades duas instituições então está tudo transparente lá tem o CNPJ pra você saber o que você está de fato ajudando e uma coisa muito legal é que você pode a gente vai fazer meio que uma competição entre os podcasts e você pode doar em mais de um podcast se você quiser doar um pouquinho pelo Vênus um pouquinho pelo Flow um pouquinho pela Deriva pode e aí no final disso eles vão localizar o seu usuário e vão te dar o seu emblema de doador do total que você mandou exatamente pronto então bora pras perguntas vamos quer mandar a primeira o Brunão Souza colocou Oi Cris no singular que ele botou Cris com S ele está te provocando esse menino e as e Judite haha Fabão sou muito seu fã pelo amor do Jô me manda um salve Fábio valeu pelo salve ou não ele pediu como é que ele chama Bruno o Brunão Souza Brunão Souza um salve pra você Brunão onde quer que você esteja sinta-se abraçado com uma fã gostosa nesse seu cangote haha ele falou valeu pelo salve ou não porque ele não sabia se você ia mandar está mandado então obrigado conta detalhes sobre a sacanagem que você fez com o Paulo Vieira quando ele descobriu com o Moreno Misterioso eu chorei junto com ele tadinho estávamos falando disso fora do ar inclusive nossa beijo Paulo Vieira nesta casa todos amamos Paulo Vieira te amamos Paulo saudades todos amamos Paulo Vieira foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida acho que eu atingi um ápice é dali a ladeira abaixo foi uma pegadinha que eu fiz quem não viu isso tem no Youtube a pegadinha tem que ver e assista tudo são 11 minutos tinha que assistir meia hora entendi a sua preocupação de assistir tudo porque é maravilhoso ver assim a reação eu bolei aquilo tudo eu consegui construir aquilo com muito tempo com muita calma para a galera que não sabe existe essa coisa aí de ah poxa gay não gay e eu quis eu quis fazer o Paulo perceber isso na 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 Vera ali eu fiquei eu aluguei um quarto de hotel eu ficava num hotel enquanto eu estava no programa da Record eu não tinha casa aqui eu ficava sempre num hotel e aí o e eu ia na casa das pessoas para ver se elas estavam assistindo ao programa e um dia fui na casa do Paulo para ver se ele estava vendo o programa peguei ele de cueca lá engraçado e eu falei puxa isso aí é ótimo se vocês falei para a produção se vocês jogassem para o Paulo para ele se vingar e ele ir no meu quarto de hotel ele achando que ia se vingar achando que ia se vingar e eu estar no quarto abraçado com o cara o pessoal pô essa ideia é ótima eu falei mas como é que a gente vai fazer isso e aí quis o destino você vê como às vezes Deus é bom mesmo para aqueles que não acreditam ele me liga no dia seguinte liga para a produção e fala quero fazer uma pegadinha com o Fábio ah não quero ir no quarto dele para ver se ele está vendo o programa a produção me ligou Fábio ele pediu eu falei isso é Deus agindo na nossa causa que maravilha eu falei então vamos armar tudo isso já era o fim do ano então não ia dar tempo ou seja ele caiu em duas pegadinhas foi aí a gente esperou ele pediu para cair na pegadinha passou o ano passou o carnaval meu Deus você aguentou isso eu aguentei falei para a produção vocês segura uma boa pegadinha leva tempo começou o ano e aí armamos isso e aí o que que foi eu já eu Paulo me liga a tarde como é que você está eu falei ai Nathalie está voltando para o Rio vou estar sozinho no quarto e tal ainda mandei uma dessa assim e Nathalie estava lá aí contratamos um rapaz que parecia um michezão gostosinho com o peito depilado assim aí Nathalie ficou escondida no banheiro junto com o cara do áudio e o Paulo fez toda uma ele fazia toda uma assim falando para a câmera vamos agora pegar o Fábio vamos alugamos o quarto ao lado vamos ver como é que está o Fábio ele fez todo um atalho e a gente instalou câmeras no meu quarto obviamente previamente previamente e aí daqui a pouco enrolou pra caramba inclusive eu fiquei inclusive abraçado com aquele homem uns 20 minutos que agora o Paulo vem agora o Paulo vem abraçado porque daí eu falei assim eu falei eu vou tirar a calça vou ficar de camisetinha para parecer uma coisa meio conchinha fiquei de óclinhos assim insistindo você preparou toda a cena preparei tudo aí eu deitava passava cinco minutos eu falei gente eu estou me apaixonando essa pegadinha vai de alguma forma pegar e aí daqui a pouco Nathalie inclusive se quiser ir para o Rio já pode ir mesmo e aí o Paulo vem vamos agora invadir o quarto do Fábio ele abre a porta e esse é o momento mais mágico ele entra e fala ah cheguei e me vê abraçado com o cara e na hora ele morre a alma dele vai embora a alma dele vai embora você vê o olho dele o olho dele estava aqui assim em mim e faz assim ó o brilho sumiu sumiu o olho passou por mim e aí ele olha de volta ele olha para fora ele olha de volta meio para conferir vamos gente vamos embora vamos embora o que foi Paulo e eu tinha pensado na minha atuação eu ia dar um esporro que absurdo o que é isso falei não ele vai acreditar mais se eu sentir e aí eu fiz Paulo o que é isso que loucura meu Deus o que você fez e aí me desestabilizei é maravilhoso demais e aí ele Fábio calma peraí calma vamos resolver eu falei resolver como eles filmaram não ninguém filmou nada e tinha filmado é lindo é lindo esse momento enfim assistam isso porque daí vai chegando o momento é porque daí você demonstra um desespero olha a situação que você me colocou tem uma hora que eu sento de cueca ele olhando para mim eu falo e eu me guardei tanto Paulo e aí ele e eu não sabia como terminar essa era a única coisa que eu não tinha pensado em toda a minha coisa e ele me deu ele é tão maravilhoso que ele mesmo deu a sugestão ele falou Fábio vamos fazer o seguinte eu finjo que eu entro de novo e a gente arma você sozinho só para eu ter um material para eu mandar eu falei perfeito vamos fazer isso voltei no quarto falei Nathalie vem Nathalie deitou do meu ladinho eu deitei com ela aí o Paulo vem vamos entrar aqui agora quando ele entra e vê a Nathalie ele não e ele começa a chorar ele chora muito foi ali que eu descobri que o Paulo era meu amigo eu não sabia que o Paulo era meu amigo eu descobri ali quando eu vi que ele tentou me proteger ele ficou desestabilizado como muitos não fariam ele ficou desestruturado destabilizado e ele começa a chorar e eu falo Paulo é brincadeira e tal Fábio eu não sabia mais como é que eu ia ter que pedir demissão eu nunca mais ia conseguir olhar na sua cara ele fala sempre que me perguntassem agora se o Fábio era gay eu ia ter que respirar fundo e dizer não, não não é não esse vídeo todo está disponível a vingança do Paulo é porque editaram esse vídeo e botam só ele entrando e eu com o Moreno misterioso e corta o resto e corta todo o resto e isso foi divulgado para o Brasil todo e ele fala bem feito ninguém mandou mas o vídeo está inteiro no YouTube e é uma maravilha é muito divertido esse vídeo maravilhoso o César Duarte mandou assim oi para todo mundo no Vênus gosto muito do trabalho do Porchat adoro que história é essa massa é ótimo é engraçado como ele fica com histórias que tem sangue só para manter a ideia viva one shot de vampiro a máscara no flow daquele outro negócio que ele tinha falado de narrar o jogo do vampiro da máscara não lembro é um negócio assim se fui chato falando disso desculpa não é intenção obrigado beleza César Duarte continua assistindo que história é essa toda terça-feira no GNT 10 e meia da noite ele é um de quem do César do César então eu falei do Acreano que é daqui é dos Estúdios Fol olha ele e ele mandou ae, Fábio, Iaz e Cris vocês poderiam mandar um feliz aniversário para minha mãe pô Acreano claro acho que vai ser um presente bem legal o nome dela é Rizoneide Rizoneide a mãe do Acreano nosso Acreano aqui dos Estúdios Fol ela se vingou nele mesmo foi pensar Acreano porque será mas não é o nome dele e ele não é do Acre também não é? não ele é Wellington Wellington e ele é do Pará aqui parece sua escola que você estudou nos últimos seis meses do ensino médio é aqui, é assim então como ela chama Rizoneide mãe do Acreano feliz aniversário olha ele ali ó feliz aniversário ela deve ser o apelido dela deve ser Neide imagino eu pelo menos para ela aparecer parabéns parabéns feliz aniversário pô, é da mãe tem que aparecer como não parabéns Wellington temos também uma propaganda não acredita da Brasiliana Shop a Fabi a Brasiliana é incrível oi queridas olha a Fabi aqui de novo vamos dar aquela dica maravilhosa para o pessoal ó, se liguem que tal se liguem que tal comprar produtos maravilhosos dos Estados Unidos e recebê-los diretamente no seu endereço do Brasil a Brasiliana Shop vai te ajudar sigam Brasiliana Shop no Insta que é arroba Brasiliana Shop e lá tem todas as informações isso, Brasiliana com Z tá galera a Fabi compra o que você quer comprar e as vezes o frete não existe para o Brasil sabe não entrega no Brasil é um produto na gringa que vale a pena ela manda ela compra para você tudo certinho então sigam lá é direitinho mesmo Brasiliana Shop o imposto direitinho para pagar para chegar bonitinho não é nada de não é é feito direitinho é bonitinho é só que tem produto que não entrega aqui de fato e aí compensa mais pedir para ela mandar e a gente tem uma mensagem em vídeo que a gente sempre gosta muito coloca para a gente vamos ver vai sair no fone vai sair no fone ó caraca nota o fone peraí cuidado o que que tem a mensagem a mensagem não é para a gente é para a gente tem gente que escolhe mandar em vídeo é porque a pessoa não manda em vídeo porque tem vergonha mas as vezes a pessoa manda vai lá vai baixar um pouco na história vamos ver cara quando eu vi um mês atrás quem é que ia estar no Vênus eu falei não posso perder a oportunidade de mandar um vídeo porque eu sou muito fã muito fã mesmo aí eu fui logo comprei Sparks para mandar três vídeos aí eu descobri que só dava para mandar um vídeo daí eu mandei um vídeo para os Barbistas que eu sou muito fã aí eu falei o que eu vou fazer com isso que sobrou vou mandar fofado salve para você Lucas então adorei muito bom eu ia falar como é que ele viu um mês atrás que o Fábio Vênus nem eu sabia que o Fábio Vênus a gente postou do Lingo ele mandou ela gostei achei criativo boa piada valeu valeu temos mais mensagem eu vou na plataforma não eu esqueci de falar um negócio minha mãe até lembrou aqui cara eu já atuei contigo como é que é isso já atuei contigo onde quando eu sou sua Alexa da Skate do Porta não sou eu sua Alexa mentira sério que maneiro ligando ar-condicionado é só ela que gravou a voz que ótimo com você e com o Rafael Portugal sim foi uma honra olha que ótimo muito massa então vai deixa as instruções aí para a galera amanhã onde é que é que a galera assiste vamos lá minha gente o especial de Natal do Porta dos Fundos chama-se Te Prego Lá Fora é uma animação pela primeira vez vai ser um Natal terrivelmente animado você pode assistir na Paramount Plus ah Fábio mas eu não tenho dinheiro para Paramount Plus então eu vou te dar um esquema legal ela tem sete dias de teste sete dias então você bota sete dias assiste o nosso especial e depois esquece depois não paga mais fica tranquilo que dá para fazer isso ou seja Paramount Plus eles vão ficar bem felizes com essa instrução é mais uma plataforma de streaming na tua vida mas tem muita coisa boa lá na Paramount Plus mesmo eles vão ficar felizes porque muita gente esquece de cancelar depois que pega sete dias exatamente tá bom então entra lá no Paramount Plus a partir de amanhã te prego lá fora uma animação que é eu nem contei exatamente o que é mas é a história de Jesus na época da escola Jesus também foi adolescente ele também teve que ter o primeiro dia na escola dele e ele passou por enfrentou dificuldades e é em animação é em animação Rafael Portugal dubla Jesus o Lázaro é o Fábio De Luca que dubla que é o melhor amigo de Jesus eu faço o Herodes que é o diretor da escola pedófilo e gosta da bagunça muito divertido tá muito bonitinho tá muito legal junto em parceria com a Strick Nina que faz um monte de animação bacana aqui no Brasil também eu escrevi junto com o Gabriel Esteves e com o Jonathan redator lá do Porta também e todo o elenco do Porta tá dublando a animação é muito fofute é muito bonitinha te prego lá fora vai lá entra no Paramount Plus já hoje já bota lá bonitinho que os sete dias vale pra amanhã sete dias já vale pra amanhã menina entendeu? aí depois tu vai embora é isso muito bem e suas redes sociais alguma coisa pode jogar e aí o Fábio Porchat me acha aí nos Fábio Porchat todos da vida tem o podcast do Que História É Essa Porchat pro pessoal que ouve pode assistir sexta-feira agora por acaso vai ter a premiação das melhores histórias do Que História É Essa o troféu Que História É Essa Porchat onde que vai ser? vai ser no Globoplay no canal do Youtube do GNT vai ser ao vivo? vai ser ao vivo eu e Dani Calabresa apresentando eu acredito muito divertido é às dez da noite a gente vai ter vai ter outras histórias lá a gente vai contar histórias nossas também Calabresa é sempre engraçada então tem esse troféu aí na sexta-feira que demais ou seja tem as melhores já concorrendo ou é todo mundo que tá concorrendo? esse ano as histórias desse ano as categorias a história é mais surpreendente mais maluca pior maior perrengue são histórias muito legais esse ano teve muitas histórias boas desde o primeiro programa já foi muito bom que foi a Xuxa a Manu Gavassi o Padre Fábio de Melo o Padre Fábio guardou o próprio cocô no bolso minha gente é assim é lindo é lindo de ouvir Padre Fábio queremos você queremos muito você queremos sempre enfim de qualquer forma estamos aí tem conteúdo tem um monte de coisa legal pra assistir e o que você escreveria na sua lápide? eu escreveria na minha lápide eu tinha razão não tem nada aqui perfeito muito bem perfeito Fábio muito 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 obrigado mesmo por você ter vindo não falou do Olaf não falou do Olaf não falou inclusive a Mari que é a esposa do Igor do Igor do Flo ela mandou mensagem pra mim falando pelo amor de Deus eu preciso de um áudio pras meninas quais são as meninas? a Lulu e a Carol que são as filhas do Igor do Flo a gente já grava um áudio pra ela aqui ah, quer gravar aí? achei que era pra fazer aqui pode fazer aqui pode fazer peraí, Lulu e Carol? deixa eu fazer o Olaf, né? peraí Oi eu sou o Olaf e eu gosto de abraços quentinhos Lulu, Carol eu, a Ana e a Elza estamos aqui em Arendelle esperando vocês vem pra cá o Christopher e os Vem também estão aqui um beijo e um abraço quentinho pra vocês que foi eu achei que tem tem um jeito que ele incorpora vai cantando fofo muito obrigada eu que agradeço eu nem vi que passou tão tempo cara, por mim você ficava mais de verdade pede uma pizza por mim você ficava mais de verdade porque tem muita coisa pra gente conversar ainda mas vamos fazer parte 2 no nosso estúdio novo ótimo farei tá lindo ano que vem eu venho pra divulgar a nova temporada do Que História é Essa? combinado e aí a gente fala perfeito eu ia perguntar também a última coisa por que você não dá tanta entrevista sobre você? sobre mim? eu dou um monte de entrevista não, um pouco mas as pessoas é que não perguntam sobre mim as pessoas que não pedem entrevista contigo é que ninguém achou tanto saco rota crispa obrigada Brasil não, não eu dou bastante entrevista até você não é visto em todos os lugares será? nossa, eu acho até que eu dou entrevista demais porque na verdade é uma coisa nem é bom falar isso mas eu vou falar eu gosto de falar com todo mundo eu não quero ser aquela pessoa que só fala com o Fantástico eu falo com a pessoa que tem um podcast em Caça Pava e que tá começando e ela quer falar o jornal não o jornal da faculdade que quer fazer uma matéria sobre não sei o que eu tento tento falar com todo mundo então eu dou entrevista pra todo mundo justamente pra não ter essa coisa de só falar quando o Jornal Nacional vier falar comigo justamente pra poder tentar ser acessível e estar junto com as pessoas o tempo todo então eu falo bastante coisa é que eu achei pouca coisa longa de você achei coisas mais pontuais dois, três minutos tivemos uma honra uma honra mais de duas horas de papo então obrigada obrigadíssimo é isso e você que tá aí se inscreve já no canal do Vênus que a gente tá rumo a um milhão de inscritos tamo rumo tamo longe tamo longe mas deixa a gente mais perto clica em inscrever-se convida todo mundo pra se inscrever manda esse vídeo pra todo mundo e faz o que também nos sigam nas redes sociais segue a gente nas redes sociais Cris Paiva e Asia C depende até amanhã fomos nossa esse chão é escuro e até amanhã